Espero que você esteja bem. Muita felicidade, muita alegria partilhar esse momento com vocês. Esse é um curso que eu demorei pelo menos três ou quatro anos para poder ter coragem de dá-lo, né? Porque justamente é um pensamento extremamente instigante. Eu trabalho essa obra Totalidade Infinita desde 2010, pelo menos, a estudo sistematicamente, né? E eu quero compartilhar um pouco o resultado disso agora, desse estudo de quase dez anos aí. Eu acho que já gerou bastante conhecimento aí necessário para poder compartilhar. É muito difícil dar esse tipo de curso e aqui pela Analética. Por quê? Porque tem cursos que as pessoas preferem se apresentar, fazer uma rodada de apresentação. Tem cursos que não. Então, eu vou deixar muito à vontade. Eu vou começar me apresentando e quem quiser fazer a apresentação, sinta-se à vontade. Eu vou dar um tempinho e aí se apresenta para a gente começar. Tudo bem? Então, meu nome é Hugo. Eu sou licenciado em Filosofia e Pedagogia, mestre em Educação, pós-graduado em Filosofia e História Contemporâneas e agora doutorando em Filosofia também pelo UFABC. Sou pai, né? Tenho uma trajetória aí como professor de Filosofia. Já atuei na EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Já atuei na Educação Básica Pública como professor concursado, mas também na privada. E há 12, 13, 13 anos eu atuo no ensino superior. Passei por instituições como Universidade Metodista de São Paulo, a Faculdade Paulos de Comunicação e agora na PUC Campinas. Acho que é um pouco disso, né? Alguém mais quer se apresentar? Fique à vontade, por gentileza. Oi, gente. Eu sou a Ofélia. Sou professora no Instituto Federal de São Paulo. É um prazer enorme estar aqui para ouvir o Hugo. Eu não conheço o autor, então quero aprender aí um pouquinho com o Hugo. Já me desculpa, Hugo, que eu precisarei sair um pouquinho antes, mas daí eu vejo a gravação posteriormente, tá bom? Obrigada pelo convite e bacana ter a oportunidade de conhecer o Leviná. Meu nome é Breno Augusto, eu sou de Uberaba e faço doutorado em filosofia na Universidade Federal de Uberlândia e eu já tive contato com o Leviná na graduação e foi muito superficial, né? Eu via aquela crítica dele como um judeu que se preocupava com o outro, que era negado, que era de uma certa forma negado pela ontologia europeia, né? E esse outro era um outro judeu. E, por outro lado, através especialmente da obra do Henrique Dússio, que eu tenho estudado bastante, eu tenho sempre visto algum recurso a Leviná, o conceito de exterioridade e uma crítica também do Celiana, né? Que o outro não é apenas judeu, o outro é latino-americano, o outro é africano, é índio também. E isso me fez ter interesse nesse curso. Boa tarde, eu sou o Rafaela. Desculpa não abrir a câmera, eu estou com um probleminha aqui. Mas eu queria só dizer que eu sou estudante de ensino médio, não tenho formação nenhuma ainda, sou o nenê daqui da sala e eu só vim porque eu tenho muito interesse em filosofia, gosto muito de filosofia, conheci a analética por meio do professor Wagner, que ele foi meu professor de filosofia e sociologia no colégio. E eu fiquei muito interessada e agora estou fazendo diversos cursos e esse será um deles e eu estou muito honrada por me deixarem estar aqui. Muito obrigada. Mais alguém? Legal. Bom, durante a fala também, durante a aula, se você quiser se manifestar, basta ligar o microfone e a câmera ou e, né? E está aberta a fala, tá bom? Rafaela, muito bem-vinda. Esse curso, Ofélia, Breno, muito obrigado, e a todos e a todas que estão aqui novamente, obrigado. Esse curso, Rafaela, ele tem justamente essa pretensão de pegar alguém que ainda não tem nenhum conhecimento, Levinar, que nunca nem ouviu falar e levar a uma condição de introduzido, introduzida, né? Nos principais conceitos que pode depois pegar a obra e ler tranquilamente, né? Tranquilamente nem tanto também, né? Mas que pode depois pegar a obra e conseguir encaminhar aí a leitura no autor, né? Deixa eu, antes, falar um pouco das influências para esse curso. Alguns comentadores que eu acho que são bastante interessantes, alguns livrinhos bem legais. Eu gosto de mostrar sempre a capa, porque às vezes a gente conhece pela capa. Esse aqui é o Benjamin Compreender, Levinar. É uma publicação da editora Vozes. Eu acho que a melhor introdução que nós temos em português do Brasil de 2007, pela Vozes, então, Benjamin Routins. O original é de 2004 e essa tradução de 2007 é uma tradução da professora Vera Lúcia Mello. Pela Vozes, então, você acha, na minha perspectiva, na minha leitura, melhor introdução à obra do Emanuel Levinar, né? Nós temos algumas outras também bastante boas, como essa daqui da Paulus, bem pequenininha, ó, bem fininha, né? Acho que não chega a 50 páginas. E é uma obra bem didática, ele tem quadrinhos, é bem uma introdução mesmo, a leitura, tá vendo? Uma organização gráfica bem interessante. os principais conceitos estão aqui bem elucidados. Eu gosto dela também para uma introdução. Ela é do Rogério Martins e do Hubert Lepaugenier, né? É um grande filósofo que nós temos brasileiro aí, brasileiro francês, né? O franco brasileiro. Introdução à Levinar, pensar a ética no século XXI, pela Paulus. Então, bem legalzinha também. Uma outra introdução que eu gosto bastante também é do François Poirier, que é, na verdade, é um ensaio, né? Que ele faz a introdução e algumas entrevistas, né? Meio que condensado em uma entrevista com o Levinar. E é muito legal para a introdução também, né? Essa daqui é pela editora Perspectiva. Ela é de... Ela é bem nova, essa publicação aqui em português. Deixa eu achar a data dela aqui agora. Tem um livro de cabeça. Ela é... A original é de 62, na entrevista, mas a publicação em português pela Perspectiva, 2007. 2007. Então, essas obras que eu recomendaria como introduções, né? Do próprio Levinar, esse livrinho aqui, bem legalzinho, ó, Violência do Rosto. Ele é publicado pela Leituras Filosóficas da edição Loyola, a coleção Leituras Filosóficas, né? Da editora Loyola. É muito legal também. Ele vai falar sobre o conceito de rosto, né? E é uma entrevista que o Ângelo Bianchi faz com ele. Muito bacana também, né? E, por fim, uma que eu adoro, que é do Paul Ricoeur. Saiu nessa coleçãozinha aqui, azul, da editora Vozes, né? E o Paul Ricoeur escreve sobre o pensamento do Levinar e ela chama Outra Mente. Então, esses são os livros que eu recomendaria, né? Para a introdução ao Levinar, para quem gosta de começar pelos comentadores e etc., pelos introdutores. E aqui, a obra do Levinar, a qual a gente vai ver hoje. Eu vou tentar fazer uma introdução aí, meio aprofundada dela. Totalidade Infinito. Essa edição é de 80 pela edição em 70. Tem uma outra edição, para quem for depois aprofundar o curso, ou mesmo quem não for, pode pedir para a Bárbara, depois eu mando o PDF. Eu tenho o PDF dela de 2011, para uso acadêmico. É bem legal. Também pela edição em 70, que é uma editora portuguesa. E, com isso, eu estou querendo dizer que não há tradução para o português brasileiro, né? O que é uma pena ainda, né? Porque eu tenho certeza que algumas coisas ficariam muito legais no português brasileiro e conflitariam, inclusive, com o português de Portugal. Muito bem-vindo, Elisabeth, Solange. E eu estou atento ao chat também, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade sempre aí. Gente, vamos lá. Totalidade Infinito, né? Primeiro, falar um pouquinho do Levinar, eu acho que é legal. É claro que qualquer um, a hora que quiser, pode procurar um pouco a biografia do autor pela internet. A Elisabeth, ó, já tem interesse em receber. Depois, Elisabeth, se vocês autorizarem, a Bárbara pode organizar um grupo no WhatsApp para a gente trocar ideias exclusivamente sobre o Levinar e sobre esse curso também. Então, Bárbara, se você puder ir organizando isso aí pelo chat, a gente consegue depois enviar tanto o livro quanto outras obras que nós tivermos aí. Eu tenho bastante PDF de introdução ao pensamento dele. Latino-americanos, de forma geral, também francês. Tenho a obra em francês original também, para quem gosta de ler em francês. Posso passar também, posso compartilhar, etc. Bom... Sim, pode falar, Bárbara. Desculpa te interromper. Não, porque eu tive uma ideia. Como as pessoas que estão aqui vão receber certificado também, e aí, para a gente manter esse vínculo, o que vocês acham? Eu faço um formulário do Google agora, e aí lá eu só quero o e-mail e nome completo para o certificado. Ah, não, aí vocês me enviam o WhatsApp de vocês, porque daí a gente coloca no grupo da Analética, no WhatsApp, e aí lá vocês trocam informações com o Google sobre o Levinar, ou se vocês preferirem abrir um drive, algo do tipo. Ou um grupo só sobre o Levinar, não sei. Pode ser? Olha que legal, Bárbara. O Marcelo gostou da ideia. Então, Bárbara, me ajuda a ler. A Bárbara é a nossa coordenadora pedagógica, ela sempre está mediando essas relações mais de perto com vocês, que às vezes a gente está mergulhada no autor, mergulhada na autora e não consegue dar a atenção merecida para vocês. Então, a Bárbara me ajuda com isso. Bom, vamos lá, então. Levinar é um lituano, portanto, uma cultura bastante diversa da nossa, de família judia, família judia, né? E no advento advento do nazismo, no advento do terceiro Reich, ele é obrigado a migrar com a sua família. O pai dele é um grande livreiro, né? Vendedor de livros. Eles passam pela Rússia, onde eles ficam bastante tempo. E é ali que o Levinar se apaixona por leitura e ler a literatura russa como ninguém. Dostoiévski é uma grande influência no seu pensamento, é fundamental, né? Mas também o pensamento judeu, sem sombra de dúvidas. Daí que há, de alguma forma, né? Por diversos motivos, né? Há aqui uma... Muitas vezes, até um preconceito de que Levinar é um pensador judeu. A sua filosofia judia não necessariamente, né? O Levinar tem textos judeus, ele escreve, ele faz tradução de textos judeus suas, né? Mas ele não gosta que... Ele fala isso em diversas entrevistas, inclusive disponíveis pelo YouTube, a gente pode trocar isso depois também. Ele não gosta que confunda os livros que ele escreve de filosofia em geral com a sua filosofia judaica, com a interpretação que ele faz da Talmud e dos seus textos judeus, né? Por quê? Porque isso, de fato, restringe bastante, né? Uma coisa é ele fazer filosofia judia. Outra coisa é ele fazer filosofia, na perspectiva dele, né? Isso é importante. É importante a gente poder deixar aqui bastante explícito, porque ele não está fazendo, de fato, no livro Totalidade Infinita, não é um livro de filosofia judia. Tanto é que ele é muito criticado por judeus, inclusive, a partir da publicação dessa obra, né? Então, essa primeira peculiaridade. eu vou compartilhar a minha tela. Eu não sei como isso vai ficar aqui, mas eu não vou ver vocês aqui, não vou ver o chat. E, Bárbara, a qualquer momento, se alguém quiser participar, você me avisa por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo? Estão vendo agora? Sim? Sim, sim. Legal. Então, tá. Eu vou ficar concentrado aqui, então, e qualquer coisa vocês me chamam aí. Então, essa é uma primeira questão, né? Uma outra questão é justamente a dificuldade da sua obra. Não é fácil, é claro, mas, gente, que livro de filosofia que é clássico, que é fácil, não é? Nenhum deles é fácil, não é? Então, qual que é, o que eu quero nesse curso? Qual que é o objetivo desse curso de hoje, esse mini curso de introdução à totalidade infinita? O que eu pretendo aqui é que você consiga instrumentar o teórico, entender a forma de escrita do Levinas, entender como lê-lo e os principais conceitos dessa obra. Tudo bem? E, obviamente, isso é uma leitura minha, que não compreendo converge com quase nenhuma dessas obras que eu mostrei para vocês de introdução. É uma leitura própria que eu desenvolvi nesses dez anos a partir da leitura do Levinas. E aí eu vou dizendo mais o porquê e a importância disso. Vamos lá. Para começar, eu quero citá-lo aqui já na introdução e depois esse PDF vai estar disponível para vocês também. E aí vocês podem clicar nos vídeos, etc. eu não vou ter tempo aqui de mostrar os vídeos, tudo isso. Esse curso aqui foi programado para quatro horas de introdução e a gente reduziu para duas para não dar, mas se vocês quiserem a gente pode continuar depois em outras oportunidades falando dele sem problema nenhum. Bom, e aí a grande influência do pensamento do Levinas, eu estava falando primeiro da biografia dele, esqueci de dizer, ele como reservista do exército, ele foi preso, ele foi como preso militar para o campo de concentração nazista onde ele viveu cinco anos e do campo de concentração como prisioneiro, ele viu grande parte da sua família ser assassinada, então essa experiência do holocausto o marcou sobremaneira como militar, como judeu, mas também como ser humano. E aí quando termina e ele sai vivo, o que é um milagre, por assim dizer, ele começa, ele se põe a pensar justamente sobre o que é a morte. Diferente do Heidegger com quem ele foi aluno do Husserl, ele trabalha outros conceitos numa outra perspectiva muito diversa da do Heidegger e isso também vai estar bastante presenteoso. Agora, o Husserl, sem sombra de dúvidas, é uma influência muito forte no pensamento dele. O Edmund Husserl, da fenomenologia, uma escola filosófica de 1920, da década de 1920, é muito influente no seu pensamento, sem sombra de dúvidas. E sobre a influência do Husserl, ele diz assim, vou citá-lo na entrevista que ele dá ao Poirier, nesse vídeo que está aqui linkado, mas também nessa obra que eu mostrei para vocês, do Poirier, que é essa daqui. essa branca e vermelha aqui, ele diz o seguinte, o olhar sobre a coisa é também um olhar coberto por essa coisa. O objeto é como uma cegueira quando o considerarmos sozinhos. Ele faz com que você veja menos. E o que acontece quando você se volta em direção a um ato vivido que é intencional? ou seja, que é animado por uma outra coisa que é sempre a ideia de alguma coisa. Voltando para os atos vividos que são intencionais, descobrimos a concretude em que esse objeto se coloca. A passagem do objeto à intenção e da intenção a tudo o que essa intenção visa é o pensamento. o excedente daquilo que é dado no saber de outra forma. É preciso passar do objeto à sua encenação. E aqui vejam, e aqui já daria um semestre de curso, aqui está a influência sobre a maneira da fenomenologia no seu pensamento e o que que ele disse nesse parágrafo e é legal que eu vou citando ele, no começo pode parecer bem difícil a compreensão, mas daqui a pouco você já começa a entender um pouco como ele escreve, tem toda uma poética aqui, toda uma escolha específica de termos muito específicos para dar profundidade do seu pensamento. O que que ele diz nesse parágrafo? É muito simples ser entendido, gente, apesar de não parecer. A nossa relação com os objetos, ela não é uma relação de um sujeito direto com o objeto. Aqui é uma crítica ao modo positivista de ver as relações. Vamos lembrar que o Manifesto do Ciclo de VN é publicado em 1929, que é o neopositivismo, toda a tentativa de resgatar o positivismo e a insurgência, por assim dizer, das ciências neopositivistas. Essa relação de um sujeito para um objeto, o que que ele está dizendo ali? Ela restringe o olhar. É como se só houvesse isso, a minha relação enquanto sujeito com objetos, inclusive nas quais o outro sujeito também se torna objeto da minha relação, do meu olhar, da minha racionalidade. O que ele está dizendo junto com o Rússio e por influência do Rússio é o quê? Nessa relação há diversas outras variáveis, há diversas outras coisas a se considerar quais, em grande medida, não estão visíveis. Há todo um conjunto de perspectivas que influenciam na relação entre uma pessoa e isso que chamamos de objeto, quais essa relação sujeito-objeto não dá ponta. Então, é preciso romper com ela. Isso é muito radical, gente, isso é uma crítica radical a esse modelo de relação e aí é claro que você que já fez alguma graduação, você que se atentou a seu projeto escolar básico, você já entendeu que grande parte do conhecimento ocidental que é hegemônico na nossa sociedade, ele é organizado nessa perspectiva de um sujeito para um objeto. Se a gente está dizendo que é preciso romper essa relação, a gente está dizendo que é preciso romper com uma tradição, que é a tradição do conhecimento ocidental hegemônica, a tradição hegemônica do conhecimento ocidental. Tudo bem até aqui? Qualquer momento, qualquer coisa, quando eu perguntar tudo bem até aqui, se não tiver, por favor, expressem, para a gente poder solucionar a dúvida e ir adiante, tá bom? Então vamos lá, é preciso romper essa relação, esse modelo de relação e considerar o máximo possível dessas outras variáveis que estão em torno do conhecimento das coisas, daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Não sei se vocês estão ouvindo agora uma música da galinha pintadinha, é o carro de ovo da melancia, eu não sei qual é agora, mas enfim, é isso que a gente tem, né? Vamos lá. Bom, para ler a obra do Levinas, é fundamental aqui considerar, né, aquilo que eu vinha falando, primeiro, o rigor conceitual que há em sua obra, né? O Levinas, ele é muito cuidadoso na escolha das palavras, na construção dos seus conceitos, justamente porque ele sabe que ele está rompendo com toda uma tradição filosófica e possibilitando uma outra coisa para a filosofia ocidental, qual ele também não está certo bem do que é, mas ele sabe que ele está fazendo um rompimento radical e importante. Então, esse rigor conceitual é muito próprio, é muito interessante, e na minha leitura, inclusive, é uma poética na sua obra, o François Poirier, ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima, ele diz, o Levinas é um dos poucos filósofos que consegue expressar no seu texto aquilo que a sua filosofia diz, e é isso, gente, né? Muitas vezes, a obra dele é considerada difícil por conta da sua coerência interna, né? Por conta do engendramento dos conceitos que ele vai fazendo, né? Dos novos conceitos, mas por quê? Porque tudo isso configura exatamente isso que ele disse no parágrafo anterior, que é mostrar uma encenação por trás do objeto. E na perspectiva que eu faço a leitura dele, nós conseguimos compreender que o que ele quer é uma obra que dialogue com o seu autor, com a sua autora enquanto leitores, né? Melhor dizendo, é uma obra que dialogue com o seu leitor, com a sua leitora enquanto autores também, autoras. Quer dizer, para você encontrar na obra aquilo que não está a princípio na intenção que ele teve ao escrevê-la. Ele deixa isso muito claro na apresentação que ele faz da obra. Ele fala, olha, eu sou o primeiro leitor dessa obra e agora, fazendo essa introdução, eu já sei que tem muita coisa que eu aprendi lendo-a que eu não tinha intenção quando eu a escrevi, né? Então, isso é muito legal também na obra dele, é um texto aberto. Quem já leu Dostoiévski sabe um pouco o que é isso, né? Quando você lê Os Irmãos Karamazov, ou Crime e Castigo, sobretudo, você entende que ali tem uma história aberta que você está se colocando também como autor da história, né? Então, Totalidade e Infinito tem um pouco disso. A literatura russa, que eu já falei, uma grande influência, e o próprio judaísmo, sem sombra de dúvidas também, O Levinar, quando ele fala da influência do Rússio, ele fala assim, tive a impressão de ter ido a Rússio e encontrado o Heidegger, né? Sobretudo, na sua tese de doutorado, ele apresenta a Rússio encontrando nele elementos de Heidegger, né? E aí, ele vai mostrando ali a filosofia do Rússio e já apresentava os problemas centrais do ser e tempo. Então, ele mergulha bastante nessa tradição. Ele não é um fenomenólogo, não gosta de ser classificado como fenomenólogo, porque ele rompe com a fenomenologia, né? Ele dá um outro método filosófico, uma outra perspectiva filosófica, para além da fenomenologia, inclusive, né? Bom, é... Um dos problemas centrais da obra, né? Que é... Tange também o conceito de alteridade, tem a ver com a impossibilidade do discurso. A queima de livros, a caça intelectuais judeus e não judeus, daí por diante, né? É... E aí, ele consegue sintetizar, né? Essa problemática filosófica no não matarás. E aqui, é claro, que ele clama uma tradição judia, né? Mas não só judia, mas é monoteísta dos semitas, né? Que você encontra tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo, né? E na cultura semita como um todo, né? E por isso é interessante, porque ele tá invocando a cultura semita pra fazer filosofia. E aí falam, ah, mas isso tem uma proximidade religiosa, né? Isso é filosofia judia, né? Uma coisa é invocar a cultura semita como um todo e alguns conceitos judeus, outra coisa é invocar a religião enquanto fundamento da sua filosofia, né? É isso que eu quis diferenciar quando eu falei que quando ele escreve totalidade infinita, ele não tá sendo judeu em geral, né? Então essa é a grande diferença, né? E o não matarás é um imperativo ético que data ali, pelo menos, do livro dos mortos, né? Dos egípcios antigos. Então veja, há milênios de tradição aqui, né? Críticas desse tipo, por exemplo, não são realizadas a Platão e Aristóteles, em que pese que os dois são religiosos e os dois escrevem também textos religiosos, aos montes, né? E quem estuda filosofia antiga sabe disso, né? Inclusive as obras religiosas do Aristóteles até hoje não são traduzidas para a língua portuguesa, né? Tem muita coisa aí a se pensar, né? Por que não se faz essa crítica, já que ela seria muito importante, porque não se faz a filosofia ocidental, onde grande parte dos filósofos também são religiosos e religiosas, e se faz a que vem de outra cultura, Os semitas, né? E outros filósofos de outras culturas, né? Então isso é interessante. Bom, e aí então ele pega como um conceito primordial da sua filosofia o não matarás, né? E como que isso reverbera na obra? Na introdução fica muito claro ali, né? Primeira coisa, essa peculiaridade do seu texto, né? Que muitas vezes é interpretada como hermetismo, eu não a vejo assim, né? Mas ela parece pretender formas de discursos paralelos e que excedem, inclusive, a própria letra escrita, Talvez querendo aludir a um conto qual costumava dizer de quatro possíveis interpretação das escrituras, né? Sentido simples, sentido rebuscado, sentido alusivo e sentido misterioso. Então, o Levinas considera tudo isso na sua obra e ele permite que você a leia sobre essa perspectiva também. Se você quiser encontrar um sentido simples no totalidade infinito, você vai encontrar, né? Então, você vai pegar, vai ler, vai fazer uma leitura da obra, vai anotar os principais conceitos, vai saber o que eles significam. Mas ela te convida ainda um pouco mais adiante, né? Para um sentido rebuscado, que daí você vai entrar mesmo, vai precisar do francês para poder entender um pouco essas conjugações que ele está fazendo, etc. Mas você também vai encontrar nela um sentido alusivo. Por que sentido alusivo? Justamente dessa literatura que eu falei, essa forma de escrita aberta, ele está aludindo algumas coisas, né? Isso tem muito a ver também, tem uma influência muito grande do Wittgenstein, segundo Wittgenstein, um grande filósofo da linguagem, investigações filosóficas, sobretudo, né? Se a gente quiser um conceito específico aqui para trazer essa alusividade ou se você quiser essa analogicidade, também é possível, né? Que é justamente o conceito de semelhança de família de investigações, né? Então, é isso que eu estou dizendo, é isso, mas não se basta nisso, pode representar muitas outras coisas, quais você me diz quais são, né? E além disso, o sentido do mistério, o sentido misterioso, né? Deixando aqui aberto a questão de que nós, como seres humanos, não damos contas de compreender a totalidade das coisas. Olha, totalidade, infinito, já estou me remetendo ao conceito de totalidade aqui. E o infinito seria justamente essa abertura ao mistério, ao que não podemos compreender ainda e que, quizá, talvez nunca compreendamos, né? Então, cada pessoa dá o sentido a partir da sua subjetividade também a essa abertura para além do sentido simples, é claro, que é o que ele quer dizer com seus conceitos, né? E é muito ruim, gente, ler Emanuel Levinar. A gente já leu um trechinho, eu vou colocar outros trechos aqui pra gente ler também. Gera um desconforto, sabe? É uma coisa que vai nos deslocando, assim, né? Puts, não entendi isso. O que ele quer dizer com isso? Por isso que eu falei logo de princípio que eu demorei pelo menos uns cinco anos aí pra poder conseguir reunir materiais e reunir possibilidade de fazer esse curso. Eu não sei se vocês já viram, eu tenho um videozinho de uma aula que eu dei sobre introdução ao Levinar numa instituição que eu trabalhei e essa aula foi uma aula simples com curso de terceiro semestre, se eu não me engano, lá em 2013, eu acho, 2015, não sei quando, e essa aula hoje tem 18 mil acessos do YouTube, eu nunca pensei que isso fosse chegar, eu lancei a aula lá, tem um monte de recado pra turma e tal, e ali eu faço uma introdução muito levinha, assim, aos principais conceitos. Essa de hoje tá sendo mais aprofundada aqui, né? Por quê? Porque, de fato, as pessoas tomam contato com o texto do Levinar, sabem que ali tem alguma coisa muito bacana que dá pra ser explorada, mas precisa de galgar aqui uma... uma... olha o que eu vou falar aqui, uma relação com a sua obra que vai ajudar uma proximidade ali à compreensão e vivência desses conceitos, porque ela nos convida a isso, né? Não só a interpretá-la, mas a viver esses conceitos, né? Eu a leio nessa perspectiva, né? Então, ao mesmo tempo aqui, uma riqueza explícita de profundidade e uma possibilidade hermenêutica própria, né? Precisa ter essa proximidade com ele, né? E aí eu já falei dessa questão do... não é uma obra de filosofia judia apenas, né? Mas é uma obra realizada, claro, por uma pessoa que é um filósofo e que é judeu também. Bom, deixa eu olhar pro chat, pelo menos, que me dá um desespero, gente, olhar só pro slide. Eu não sei se vocês estão aí. Deixa eu ver se consigo olhar pelo menos o bate-papo aqui, tá tudo bem. Ah, o Marcelo falou que assistiu aula no YouTube. É muito legal, Marcelo. Eu lembrei, eu acho que você colocou até um comentário lá, né? Muito obrigado. Gente, esse tipo de curso, esse tipo de retorno de vocês, ajuda a gente a continuar, né? Porque na Analética, né? Que é um espaço onde a gente tá se reunindo pra fazer uma comunidade de construção de conhecimento e todo mundo é voluntário, né? Ninguém ganha nada pra fazer isso, a não ser os cursos pagos que a gente tem feito, né? É... E a gente vai estruturando a comunidade a partir disso, né? Esse retorno de vocês é muito positivo. Obrigado mesmo, assim, por assistirem, por estarem aqui hoje, por compartilharem o conteúdo, né? Quem não gasta muito dinheiro nas redes sociais tem a sua visualização muito reduzida, né? Por causa dos algoritmos daí por diante. Então, muito obrigado, Marcelo, por ter assistido lá e feito o comentário muito legal. bom, olha só, é claro que a sua formação judaica, como eu já disse, está presente ali, não vou mais comentar sobre isso, né? E aí, na entrevista, nessa mesma entrevista, ele fala assim, ó, o texto filosófico não pode basear-se num versículo, na autoridade do versículo. Ele só pode usar a autoridade do versículo quando os termos nele empregados recebem uma significação e podem ser fenomenologicamente justificados. O que ele está dizendo aqui, gente? Eu já vou emendar com a próxima, porque daí eu consigo explicar melhor. Olha só. Essa daqui é na outra entrevista que chama De Deus que Vem a Ideia. Essa entrevistinha foi publicada também com esse título. Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu tenho em PDF também. O discurso filosófico pode abraçar o Deus de que fala a Bíblia se esse Deus tiver um sentido. Olha que rico isso, gente, já vou falar. A concepção do Deus bíblico, a teologia, não atinge o nível do pensamento filosófico, porque, ao tematizar Deus, ela o categoriza como ser, enquanto Deus da Bíblia tem um significado inverossímil, além do ser transcendental. não é por acaso que a história da filosofia ocidental é a destruição da transcendência. Mais duas frases dele que dariam aqui um ano de curso. O que ele está dizendo nessas duas frases? A primeira questão, a questão do texto. Ele está dizendo para nós, não se prenda ao texto. Por quê? Porque o texto, o versículo, só tem sentido. Ele só pode ser usado como autoridade, só pode ter algum significado se você significar a partir de uma relação fenomenológica com esse texto. Quer dizer, se você se implicar, se você ver além do objeto o texto, se você compreender qual é a trama que está entre você e aquele texto, entre você e o que aquele texto está dizendo para você. Aqui a gente precisa falar da fenomenologia, e eu preciso olhar para a sala aqui, que é o quê? Total, Leonardo, eu acho muito isso e é por isso que eu voltei ao Levinar. Por isso que eu voltei ao Levinar. Eu acho que o Levinar tem muito a nos dizer hoje no clima de totalização, no clima de cancelamento, de violência explícita e gratuita que a gente está vivendo. A falta do diálogo, a falta do discurso estão hoje aqui, né, gente? E eu vejo que muitas vezes essa falta da possibilidade do diálogo e do discurso são tão violentas ou muito mais violentas até do que o nazismo, do que o ocorrendo nazismo. Porque ali é uma violência explícita, você está vendo. Hoje é muito mais complexo, porque os mecanismos de domínio, os mecanismos de totalidade, eles são muito fortes e muito... não é secretos a palavra, eles são muito obscuros. Muitas vezes a gente acha que está fazendo o bem, mas na verdade a gente está fazendo o mal, tendo o bem e o mal como esses parâmetros, o que é mais democrático é bem, o que é menos democrático é mal, numa perspectiva de totalidade. Então vejam, eu acho que o Levinar é fundamental para hoje, eu acho que a gente pode tirar muita coisa dele, pensa como seria pensar a comunicação, a educação, a própria filosofia, mas também a política e a estética numa perspectiva de alteridade, onde cada pessoa fosse respeitada a partir da sua própria subjetividade, respeitada mesmo. É isso que o Levinar pode colaborar para hoje. Então eu acho que tem muita coisa que ele pode colaborar, não só ele, diversos outros autores, como Martin Buber, Loponti, que trataram o tema da alteridade, da relação ética entre as pessoas nessa perspectiva. Não é à toa que eles são judeus, mas são filosofias que a gente pode aproveitar a filosofia em geral e não só quem é judeu. Eu não sou judeu, por exemplo. A cada dia menos cristão quando eu vejo o que se chama de cristianismo por aí. mas não é por conta da minha religião minha proximidade com o Levinar, mas sim por essa eu tenho certeza disso, Leonardo, por essa qualidade da sua filosofia para os dias de hoje e para um mundo mais democrático, para um mundo menos desigual, para um mundo que a gente possa sonhar e construir ao mesmo tempo mundos mais plurais. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, nessa perspectiva ainda dessa letra, do discurso da letra só ter sentido se a gente se implica numa relação fenomenológica com ela, é justamente isso, gente. E aqui eu traria Paulo Freire, por exemplo. A leitura é antes da leitura da letra, antes da escrita, a leitura do mundo. É isso que o Levinar está nos dizendo. Olha, entre você e o que está escrito, a sua vida, a sua vivência concreta. O que você traz da sua vivência concreta para isso que está escrito? Aqui tem uma teoria da comunicação, se você quiser, em perspectiva da alteridade, muito interessante. Não é mais o emissor da mensagem e aquele que a recebe passivamente. Não tem mais isso. Eu trabalho isso com os cursos de comunicação da PUC de Campinas. Eu falei, eu acho que eu falei, sou professor da PUC de Campinas, eu trabalho isso com os cursos de comunicação. O que dá para pensar hoje da comunicação enquanto alteridade? Quando eu emito uma mensagem, primeira coisa, depois que eu emitir a mensagem, eu já não sou mais o autor dela. A mensagem ganha autoria própria. Por quê? Porque os diversos mecanismos da indústria cultural, da comunicação, da democratização da informação, vão imprimindo nessa mensagem que eu emiti, diversos outros sentidos, quais eu não dei a ela, quais eu não tinha intenção de dar a ela. Então, a mensagem tem autoria própria. Além disso, aquele que recebe a mensagem não recebe passivamente, recebe a mensagem de forma ativa, dando sentido e significação para ela a partir da sua subjetividade. Isso faz com que a comunicação hoje seja muito complexa, imediatista, complexa, e ao mesmo tempo muito efetiva e eficaz. Inclusive, tem uma estética da comunicação aqui sendo trabalhada hoje muito fortemente. A extrema-direita neoliberal atual entendeu isso muito bem, enquanto a esquerda está parada lá no século XX, no começo do século XX. A esquerda até hoje, brasileira, sobretudo, as esquerdas institucionalizadas, ainda entenderam nada até hoje disso. a outra direita entendeu muito bem. A comunicação é estética, a comunicação não é só racional. Ela é muito mais emotiva, intuicionista, imaginativa, então tem toda uma estética aqui que dialoga com a pessoa antes da pessoa ter qualquer intenção ou consciência racional da mensagem que ela está recebendo. a propaganda e o marketing sabem disso há muito tempo também. Então, entender essa complexidade é isso que ele está nos dizendo aqui. A letra só tem alguma importância quando aquele que a lê traz a sua vida numa relação fenomenológica com a letra, porque senão não há sentido algum. Legal? Vamos lá? Gente, vocês viram que eu falo demais e a hora que vocês quiserem falar, contribuir, por favor, eu vou falar sempre isso porque eu me sinto mais à vontade falando isso. Eu sei que às vezes pode parecer ruim, mas tudo bem. Vamos lá. Então é isso, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, voltou aqui. Aqui. Aí. Então vejam. Ah, a questão do Deus. Isso é muito legal. Muito legal também, né? De novo, só repetindo. O discurso filosófico pode abraçar o Deus de que fala a Bíblia se esse Deus tiver um sentido. Isso é bacana. A questão do sentido aqui, o Levinas se aproxima muito do Heidegger, quando o Heidegger vai falar, no ser de tempo, da questão da técnica. e aqueles conceitos dele de que a técnica objetificou, reificou o ser humano e tomou o lugar do ser, né? Aqui o Levinas tá reproduzindo a mesma forma do pensamento, que é o quê? Que Deus é esse de que tanto falam? Que concepção de Deus é essa que não faz sentido algum na história? Que não dialoga com a história, né? E aí, quando eu falei que eu sou a cada dia menos cristão, quando eu vejo essas pessoas que se chamam a si mesmas de cristãos e tão matando e gerando genocídios, né? Eu tô dizendo justamente isso, né? Descolaram o significado de Deus, da religião, do cristianismo, da história e aplicam isso politicamente, né? É como se isso fizesse algum sentido, né? Não faz. Mas só que conquista as pessoas. Por quê? Muitas vezes por conta da violência do argumento, muitas vezes por conta dos artifícios de comunicação utilizados e daí por diante. Mas o que estão fazendo, e aí quem estudou um pouquinho de teologia ou estuda, o neopentecostalismo seria o melhor exemplo disso, né? Tiraram totalmente a dimensão transcendente de Deus. Você ser abençoado por Deus é você conquistar dinheiro, você conquistar sua casa, seu carro, os bens materiais. Acabou a dimensão da transcendência, percebe? É disso que o Leviná está dizendo também. Não faz sentido, porque Deus só é algum Deus se de fato ele não estiver aqui nessa realidade, né? E aí vamos lembrar que o judaísmo e sobretudo essa, o judaísmo é muita pretensão falar do judaísmo, né? Existem diversos judaísmos, assim como diversos cristianismos daí por diante, mas a vertente do judaísmo que o Leviná se associa aí, que ele é religioso, ela diz que não é possível sequer dizer o nome de Deus, nada que nós falamos sobre Deus vai tocar alguma coisa da sua sacralidade, né? Então, sobre Deus nós devemos nos calar, porque não tem como dizer algo sobre Deus, né? É, o máximo que dá pra dizer o quê? Que Deus é transcendente, não faz parte dessa realidade, né? É, que ele não fala a nossa linguagem, ele entende uma outra linguagem muito mais complexa e daí por diante, tudo que transcende o que é humano, senão não tem sentido ele ser Deus, né? Então, um pouco disso. Bom, e aí o Leviná já começa com algumas críticas interessantes desde a introdução, a gente ainda não saiu da introdução da obra, tá, gente? Eu acho que nesse curso aqui a gente vai ficar só nela, né? Pra gente não poder não avançar em coisas que a gente não pode dar minimamente conta aqui, né? Então, ainda na introdução ele fala o seguinte, a filosofia grega promove o ato de conhecer como ato espiritual por excelência. O homem é aquele que conhece a verdade. E aí ele vai dizer, a Bíblia nos ensina que o homem é aquele que ama seu próximo e dá a esse ato de amar ao próximo uma forma de vida, de pensamento fundamental, ainda mais fundamental que o conhecimento do objeto e que a verdade enquanto conhecimento do objeto. O não matarás se completa com ensinamentos encontrados em Mateus 25, por exemplo. Eu não vou pegar a Bíblia aqui, mas por falta de tempo, né? Mas pra dizer, percebam o uso que ele tá fazendo da Bíblia. Ele disse agora há pouco, ó, o versículo não é autoridade alguma se ele não tiver um sentido fenomenológico que se completa com a vida mesmo. E aqui ele tá usando o versículo, né? Justamente pra mostrar isso, né? Mostrar, olha como isso daqui tem sentido na vida. Independente de religião, independente de eu ser judeu ou não, olha como isso daqui que os semitas falam naquela determinada altura faz sentido ainda hoje. É isso que ele tá dizendo, né? E aí ele continua, ó. Esse daqui é aquele versículo que diz assim, ó. Tive fome e não me desces de comer. Estive nu e não me vestiu. Tive sede e não me desces de beber. Aí, aí vai. Fui estrangeiro e não me acolheu. Fui a viúva e não me ajudou. E daí por diante. Esse versículo, gente, ele se registra, ele traz os mesmos mandamentos que o livro dos mortos do Egito Antigo. Essa tradição profética que está retratada na Bíblia é um tipo de judaísmo muito específico. Na Bíblia tem vários judaísmos possíveis, etc. Já falei isso. E tem um que é a tradição profética de Israel. É a essa tradição que o Levinas se vincula e que tem esses mandamentos. E aí, ele fala assim, ó. Essas necessidades materiais do outro me diz respeito. Porque é como se o outro me importasse. Olha que legal. É como se o outro me importasse. E me importam ou não? A responsabilidade pelo outro, você pode ignorar, negligenciar essa responsabilidade e passar a tratar o outro como objeto. Ó a relação sujeito-objeto aqui de novo, tá vendo? De utilidade, de conhecimento. Mas, o que ele está dizendo? A justiça é concretamente a assunção da responsabilidade pelo outro. O outro é único, infinitamente diferente de qualquer coisa ou pessoa. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. se vocês quiserem ligar o microfone a qualquer momento vocês ligam, hein? Se Deus perde sua autoridade estando entre nós e não entende nossa língua, por que oramos, cantamos, lemos, louvamos em nossa linguagem? Pois é, eu não consigo ver o nome aqui, é Rafaela ou Rafael. Ah, peraí que eu vou voltar para o chat, para dialogar com vocês. Legal. E aí, não adiantou muito porque aqui fica quem digitou aqui se Deus, essa pergunta é muito importante, Rafaela ou Rafael? Rafaela, boa, Rafaela? Então, veja, como o Levinar responderia a isso, né? Se Deus perde sua autoridade estando entre nós e não entende nossa língua, por que oramos, cantamos, lemos e louvamos em nossa linguagem? Pois é, minha querida Rafaela, eu pergunto, por quê? Por que gritamos, né? Pra Deus? Porque, Paulo de Tarso tem uma passagem lá na Bíblia muito interessante, ele fala o seguinte, se você quer mesmo, né? Que Deus te ouça, que você tenha uma relação com Deus, uma relação pessoal com Deus, se troca, se tranca no seu quarto e fique em silêncio que ele vai te ouvir. Olha que interessante isso, Rafaela, em torno do que você traz aqui, né? E vamos lembrar que Paulo de Tarso é um grego, hein? Mas pra dizer, né? Por que, né, Rafaela? Essas questões a gente não pode responder, né? Mas é um pouco disso, né? Hugo e Bárbara, muito obrigado pela oportunidade, grande beijo, a aula está maravilhosa, mas tenho atendido. Legal, Ofélia, muito obrigado pela sua presença, a Ofélia também está com a gente na Analética, ajudando a construir a Analética, ela é coordenadora do curso de Pedagogia lá em Registro, região litorânea de São Paulo, não sei se ainda é litorânea, mas depois ali de Peruíbe, né? Registro, a caminho de Curitiba. Muito obrigado, Ofélia, pela sua presença mais uma vez. Então, Rafaela, é isso, né? O que dizer sobre esse Deus, né? Vai melhorar, daqui a pouco eu falo a concepção dele sobre religião, e aí você vai ver que legal, né? É muito, inclusive, a concepção que ele tem sobre religião é totalmente espantadora, né? Quando a gente pensa ah, levinar um judeu e quando vê o que ele entende por religião, a gente fala ué, mas isso aqui é imanente, né? Cadê a transcendência aqui, né? A gente vai ver isso aqui, né? Então, é isso, né, gente? Tinha uma coisa aqui que eu queria explorar com vocês, que é isso, né? A questão do amor ao próximo, a responsabilização pelo próximo. Quem é o meu próximo? A pergunta bíblica, pra quem não manja da Bíblia e ninguém é obrigado a manjar, tem uma parte do evangelho lá que um é, que tá em questão exatamente isso. Quem é o meu próximo? Esse que eu devo ajudar? Esse que eu devo me responsabilizar por ele? Quem é? O Levinar tá se perguntando isso. Quem é meu outro? Olha lá, Breno. Quem é o outro, Breno? Breno, cê sabe que eu sou leitor de Dúcio, né? Muito mais que Levinar até, e gosto mais da filosofia do Dúcio que do Levinar, mas eu acho que o Dúcio tem uma jogada aqui meio performática na leitura que ele faz do Levinar. Ele não diz pra gente tudo aí, né? Ele diz só até a vírgula, depois ele não diz, né? Mas ele fala, por exemplo, que esse outro do Levinar é um outro abstrato. Eu acho que não. Eu acho que é muito concreto. Muito concreto. E é isso que eu vou apresentar no curso quando ele vai falar da economia. Ele vai explicar como é essa economia da alteridade e ali, gente, é um novo materialismo que não é mais marxista e é um outro materialismo muito interessante para os dias de hoje, né? O materialismo a partir da perspectiva da alteridade. É uma visão política e econômica, inclusive, baseada num materialismo, numa economia material, aí muito interessante, né? E aí, nessa parte do totalidade infinito, que é justamente a questão do materialismo ali, da economia, né? Economia e interioridade, ele vai falar exatamente isso, no caro Breno. Então, é isso. Quem é esse outro, né? Vamos lá. Vou voltar aqui. Desculpa me ficar parando a compartilhar a tela e voltando, mas é porque eu preciso olhar e... Uma deficiência. Vamos lá. Bom, ainda na introdução à obra, eu acho que eu pulei aqui. E agora, eu não sei como avança, como volta, no... Aí, assim, beleza, né? Então, a justiça é isso. Olha o conceito de justiça aqui pro Levinar. Justiça é assumir a responsabilidade pelo outro. Legal. Então, a gente vai olhando lá, né? Bom, alguns conceitos aqui de totalidade infinito, né? Que vão, justamente, nos ajudar aqui a compreender a totalidade da obra, né? Primeira questão aqui, né? O Levinar é muito criticado porque ele é visto muito mais como cristão do que como judeu, né? Os judeus criticam-no dizendo que ele é mais cristão que judeu, né? Ele fala o seguinte, olha, o que eu tô pegando aqui é justamente a tradição judaica, né? O cristianismo, ele dá essa dimensão do ir em missão, do sair em missão. E o judaísmo dá uma dimensão de interioridade. Ele falou, mas isso são contributos da cultura semita. A cultura semita, mesmo pra aquele que não é nem cristão e nem judeu, ela permite isso também. E aí ele explica toda a tradição dele, né? Que é a tradição racidíaca do judaísmo, né? Data do século XIX, aí com o Kotz, né? E aí a questão da letra, do espírito, ele vai explicando tudo isso aí. Pra vocês terem uma ideia da totalidade da obra, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né? O sumário da obra. Vocês acham que é bom ler o sumário da obra aqui, falando um pouquinho do que ele fala em toda obra? Todo curso de introdução acho que tem isso, né? Vou ler. Então a primeira sessão da obra, ela está dividida nessas quatro partes básicas aí, né? Que são as seguintes. Ele chama essa sessão de o mesmo e o outro. Quem é esse mesmo? Esse mesmo é aquele que está na totalidade. E aí ele vai falar, então, quem é esse outro, né? A primeira parte dessa sessão, ele vai chamar de metafísica e transcendência. Ele vai explicar o que é essa metafísica, né? O porquê que a relação de alteridade com o outro, ela é transcendente. E aí ele vai começar falando do desejo do invisível, a ruptura com a totalidade. E aqui ele vai trazer uma posição ateísta muito interessante, né? É preciso o ateísmo para poder se separar dessa totalidade. Ele vai falar de uma ruptura radical com a totalidade, né? Na interioridade, onde o eu se recolhe na sua subjetividade. É um passo fundamental para as relações de alteridade, né? Muita gente fala, ah, e tem muitas leituras, gente. Eu estou falando de quando tem leitura equivocada do Levinar. Não é só equivocada, mas é leitura performática, né? As pessoas leem e dizem que o Levinar falou alguma coisa que ele não falou e ela sabe disso, mas ela diz que ele falou para depois contrariar a partir de alguns conceitos que ela vai construindo na obra. Dou um caso clássico e estou escrevendo um artigo sobre isso para o doutorado, depois eu partilho com vocês, para quem quiser, que é a Judith Butler. Ela faz uma leitura do Levinar que não tem nada a ver com a obra do Levinar, mas a leitura que ela faz que é performática, né? Ajuda que ela construa outros conceitos. Eu não estou aqui para julgar, né? Não vou julgar a performatividade dela porque muitos filósofos fazem isso também e ninguém critica, né? O Nietzsche, por exemplo, a interpretação que ele faz dos filósofos beira o ridículo muitas vezes, né? E ninguém reclama. Então, eu não vou reclamar da Butler e ela faz isso com o Levinar, né? Ela interpreta alguns conceitos ali muito erradamente, né? Porque depois ela vai construindo outras coisas e aí ela pega contribuições também do pensamento do Levinar que são fundamentais. Dentre outros pensadores aí, né? O próprio Derrida também faz de alguma forma isso, né? Naquele livro que ele escreve em homenagem ao Levinar, né? Adeus, Emmanuel Levinar. Adeus, Emmanuel Levinar, né? Ele faz um pouco disso também. Dentre outros, aquela obrinha que eu mostrei do Paul Ricoeur também faz um pouco disso, enfim. Então, depois ele vai falar que a transcendência não é negatividade, então não é a dialética aqui que está operando, é outro método já, que é a alteridade, né? Não é simplesmente negar a tradição filosófica ocidental, né? Eu não estou negando. Eu estou lançando uma outra tradição filosófica a partir daqui, uma outra possibilidade de filosofia, né? A metafísica precede a ontologia, então ele faz uma crítica fundamental à ontologia. Vamos lembrar aqui que é a ontologia. A ontologia é a pressuposição que eu consigo conhecer o ser das coisas. O Levinar vai dizer menos, né? Ocidentalzinho, menos, né? O que a gente consegue conhecer de fato das coisas, né? O que que está à nossa disposição aqui no mundo, né? E aí ele vai falar, ele vai conceitualizar a metafísica da alteridade aqui a partir disso, né? Não, a gente não consegue conhecer o ser das coisas, né? A essência das coisas, né? Não é acessível a nós que somos só humaninhos, somos só finitos, limitados, daí por diante, né? A transcendência como ideia do infinito, essa ideia do infinito é muito legal, tem a ver com o desejo metafísico, ou desejo do invisível, é a mesma coisa, né? E tem a ver com a alteridade, né? Aquilo que me move a alteridade, que é o desejo do invisível, né? Está bastante aqui explícito na transcendência como ideia do infinito. Depois ele vai falar de separação e discurso. Tá, como que eu consigo, então, para me preparar para a relação de alteridade, me separar dessa totalidade que me coisifica, me objetifica, me faz ir de acordo com o mesmo, com letra maiúscula, olha que eu estou falando aqui, um conceito fundamental, me faz ir de acordo com o mesmo que sempre foi desde a Grécia Antiga até hoje, negando as alteridades, etc. Como eu me separo disso? Como eu rompo com isso? Aí ele vai mostrar nisso, na separação e discurso. Aí ele vai falar do ateísmo ou a verdade, e aí ele vai falar especificamente sobre a verdade, o discurso, a retórica e a injustiça, o discurso e a ética, o metafísico e o humano e o frente a frente, relação irredutível, e aqui ele já começa a consolidar o conceito de rosto, que é o conceito central que eu já vou falar um pouquinho mais adiante aqui, né? Bom, na terceira parte dessa sessão ainda, ele vai falar sobre verdade e justiça. Qual que é a ligação possível? A gente já viu que justiça é o quê? A responsabilidade pelo outro. O que é verdade, com V maiúsculo aqui, é a verdade, o que a verdade tem a ver com isso? O que é essa verdade, ele já disse lá atrás, na separação de discurso. Agora, quais são as relações possíveis entre verdade e justiça? E aí ele vai falar da liberdade posta em questão, a investidura da liberdade ou a crítica e a verdade supõe a justiça. E aí ele vai falar de separação e absoluto. Esse absoluto aqui também é um conceito fundamental para a obra do Levinar, a gente pode falar um pouquinho já dele. Bom, essa é a primeira sessão e na primeira, nas duas primeiras aulas do curso, eu fico só nela, né? Depois, ele vai falar daquilo que eu mencionei na sessão 2, interioridade e economia. Olha que riqueza aqui, gente, aqui para mim tem uma coisa pouquíssima explorada pela nossa filosofia, pela nossa tradição filosófica e que eu estou explorando bastante agora, né? Todo mundo fala de corpo, de corporidade, a necessidade de uma de uma maior de consideração da vida concreta, mas ninguém fala como fazer isso, o Levinar fala e faz isso aqui, né? Ele possibilita aqui um instrumental teórico, uma perspectiva econômica que considera absolutamente a subjetividade, a nossa subjetividade e a nossa materialidade, corporeidade e daí por diante. E é magnífico isso que ele faz aqui. Olha só, para você ver alguns temas aqui, tem 10 mensagens no chat, deixa eu dar uma olhadinha no chat, senão eu fico ansioso aqui, vamos lá. Que legal, a Solange está falando que está gostando, vai ficar disponível em algum lugar, gostaria muito de rever depois, estou fazendo TCC em cima dessa obra, que bacana, Francieldo, muito bem-vindo aí, muito legal. A aula vai ficar gravada, tinha 10 mensagens aqui, acho que peguei de baixo, né? O João, o Jânio também teve que sair, legal, depois vai pegar. Elizabeth, legal, vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos continuar. Bom, na separação como vida, ele vai falar exatamente como que eu consigo me separar dessa totalidade e viver. entender o que é a vida, qual o sentido da vida, vai falar um pouco disso, dessas questões e a minha relação, e aí ele vai entrar em afetividade, vai entrar em fruição, aqui tem uma contribuição para a psicanálise muito interessante, o eu da fruição, esse eu que vive, não é nem biológico, nem sociológico, olha que interessante, né? Depois ele vai falar de fruição e representação, vai falar de eu e dependência, da morada, e ele vai falar o que é essa morada, o que é, tem um conceito do Foucault que me faz lembrar dessa morada aqui, mas a meu ver ele vai muito além também que é, não é só um cuidado de si, o que é esse si que a gente fala, que é a morada, que ele chama de morada, é muito interessante, aqui eu acho que é central também para a compreensão da sua obra, e aí o mundo dos fenômenos e a expressão, ele vai falar aqui da separação enquanto economia, e o obra, a expressão e o fenômeno de ser, o fenômeno e a relação com o ser. E aí, por fim, para terminar o sumário, para entrar nos conceitos, explicação de alguns conceitos, ele tem a seção 3 e a seção 4. Na seção 3, ele vai falar do rosto e a exterioridade, ele vai falar da sensibilidade, da ética e da relação entre ética e tempo, pluralismo, a subjetividade, daí por diante, perceba o nível de profundidade que ele vai, algo muito profundo, ele mergulha mesmo nessas questões, nesses conceitos. E por fim, o seção 4, ele não chamaria nunca de conclusão, ele vai comentar alguns dos principais temas aqui e deixá-los aqui mais específicos, a questão da ambiguidade do amor, da fenomenologia do eros, a fecundidade, a subjetividade no eros, a transcendência e a fecundidade, a filialidade, fraternidade e o infinito do tempo. Então, esses são os temas de totalidade e infinito. E aí, ele sim, ele vai fazer algumas conclusões básicas aqui sobre alguns dos principais conceitos aqui. Bom, vamos lá. Então, agora, gente, o que eu trouxe, o que eu preparei? Vou ler algumas coisas que são fundamentais e explicar, por fim, alguns conceitos fundamentais da obra para a gente poder lê-la bem. Tudo bem? Vamos lá. Cito. E aqui, é uma introdução que ele faz para a tradição espanhola de Salamanca. Olha só. e eu achei muito interessante a adição casteliana, né? Que todo aparecer do ser seja uma possível aparência, que a manifestação das coisas e o testemunho da consciência não são, talvez, mais que o efeito de uma certa magia capaz de enganar o homem que espera sair de si mesmo. tudo isso não é um pensamento louco de um filósofo. é todo o desenvolvimento da humanidade moderna. O medo de ser enfeitiçado. Isso aqui é muito legal. Já sabemos, de fato, que a teoria não nos coloca no abrigo da mistificação. A ideologia, inocente ou maligna, já alterou o nosso saber. Através dela, os homens se enganam ou são enganados. as ciências humanas do nosso tempo, psicologia, psicanálise, sociologia, economia, linguística e história, mostram o condicionamento de toda a proposição e de toda a verdade. E se o saber proporcionado pelas ciências não estivesse isento do equívoco que denuncia, confirmaria ainda mais a anfibologia ou duplo sentido do aparecer. O que ele está nos dizendo aqui, gente? Justamente essa perspectiva de que confunde-se muito quando se pretende chegar à verdade, obter a verdade de alguma coisa, confunde-se muito o que é ideologia ou o que é conhecimento. A ideologia, que no sentido negativo da palavra, tem dois sentidos. Primeiro, ideologia enquanto conjunto de ideias que explica uma visão de mundo. Essa ideologia no sentido positivo não é desse que ele está falando. Agora, ideologia no sentido negativo é conjunto de ideias que explicam uma visão de mundo como se essa fosse a única visão possível. Isso é ideologia no sentido negativo, qual ele está se remetendo aqui, sobretudo. quer dar uma visão de mundo como se fosse possível. E não, gente, não. Qualquer coisa que a gente queira atingir aqui o conhecimento, ela é muito mais do que aquilo que a gente possa conhecer. A história mostra isso. A história mostra, inclusive, o conceito dos gregos que nos faz lembrar isso é o conceito de Aletheia, que a realidade vai se desvelando, vai tirando os seus véus de horizonte em horizonte. E aqui que ele está trazendo isso. Então, sempre que a gente acha que compreendeu alguma coisa, tem muito mais a ser compreendido. Tem muito mais a ser compreendido. E a história vai mostrando. Então, quando a gente acha que chegou a verdade de algo, a gente vê logo que estava errado, que estava errada. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, Totalidade e Infinito descreve o quê? A epifania do rosto como desenfeitizamento do mundo. O que isso quer dizer? O Levinas diz que quando o rosto, e aqui, Breno, olha lá a concretude disso aqui, Breno. O rosto como um rosto é nudez e o desnudamento dos pobres, da viúva, do órfão, do estrangeiro. E sua expressão indica, você não deve matar. Cara a cara é a relação ética que não se refere a qualquer ontologia anterior. Gente, ao olhar no olho da outra pessoa, seja ela quem for, há algo dessa pessoa que me clama a responsabilidade. não sei se você já prestou atenção, já fez experiência, mas é isso, quando a gente olha no rosto de outra pessoa sem dizer nada, há um clamor ali de responsabilidade. Esse não matarás parece estar explícito, e não só de outra pessoa. Vamos pegar aqui os animais não humanos também, de quem o Levinar não falou. Também, se olha no olho de um bichinho, ele está clamando, parece, não me maltrate, não me mate. Tanto morte psicológica quanto morte física mesmo, tirar a vida. Esse, então, não tem aqui, isso é anterior a qualquer ontologia. Não é, a minha relação com o rosto, ela não é uma relação epistemológica de um sujeito para o objeto. Ela é uma relação de proximidade. É uma relação ética, portanto. É aqui que o Levinar faz a inversão, a ética como filosofia primeira, porque a ética é o que mais nos importa enquanto seres humanos. É essa proximidade sem querer conhecer, vamos lembrar aqui que o sentido próprio da palavra compreensão é já implicada no domínio, compreensão vem de, o Henrique Dúcio mostra isso muito, de uma forma muito boa, compreensão vem do circumpreender. O que é compreender algo? É colocar dentro do meu círculo de domínio. Quando eu compreendo algo, eu domino para quê? Eu conheço para quê? Para dominar, para o domínio. René Descartes, no Meditações Metafísicas, vai falar exatamente isso. Precisamos de um método único para ciências, e para quê nós precisamos? De um método único para poder melhor dominar a natureza. Conhecer a natureza é já dominar a natureza, conhecer para dominá-la. Percebe? Aqui não, aqui a relação é outra. Eu não quero conhecer a natureza, eu quero me relacionar com ela. eu não quero conhecer o rosto, o outro. Não é um objeto que está à minha frente enquanto sujeito. É uma relação de proximidade. Eu quero me aproximar, me relacionar com esse outro, com essa outra. Percebe? Vamos lá. Oi, Bárbara. Não, eu ia te falar para você no chat. Tem um comentário. Vamos lá. Pergunta do Breno. Tá. Levinar vai contra a corrente do anilismo pós-moderno. Total, Leonardo. É um ator que deve ser valorizado, pois proporciona fundamentos sólidos para o comportamento ético e por conseguinte para a política. Exatamente essa é a minha perspectiva, Leonardo. Eu acho que a gente pode aprender muito com ele ainda, né? Desenfeitizamento. Pode ser traduzido como desfeitização? Total, Breno. Total. Pode sim. Eu leio nessa perspectiva também, Breno. É aquela coisa contra o fetiche, né? Contra o fetiche, né? A relação de alteridade é uma relação desfetichizada, né? Então, aqui, a metafísica do Levinar é uma metafísica imanente. E por isso que ele é curioso, né? E muita gente, preconceituosamente, quando vê a metafísica da alteridade, já não lê por quê? Porque é algo imanente, né? É isso que o Levinar está possibilitando aqui, né? Algo imanente. Só que ele chama de metafísica por quê? Porque não cai no fetiche do eu, no fetiche do sujeito, né? Olha que interessante. Muitas vezes, as pessoas falam, não, eu não quero nada que tenha a ver com metafísica, com religião, com nada disso, né? E aí, o que acontece? Fetichizam a si mesma, né? Eu só quero aquilo que me é útil enquanto sujeito e eu domino essas coisas como objetos e por isso eu sou livre. Alienação, né? Total, né? Uma fetichização das relações, né? Se você acha que você é o único sujeito possível e que tudo está a seu dispor como se fosse objeto, que todas as pessoas estão a seu dispor como se fossem seu objeto, que todos os bens estão aí para você dominar, isso é uma fetichização de si mesmo, né? É já uma transcendência abstrata, né? Metafísica, né? Impossível ou se é possível só é possível na dominação, na dominação dessa totalidade do mesmo que domina tudo isso, né? Para o seu próprio benefício, né? Olha só, ela, né? Ela rompe o englobamento clausurante, né? Totalizante e totalitário da perspectiva teoretica, né? Então, ela quem? Essa relação de alteridade com o rosto, né? Se abre como responsabilidade sobre o outro homem, sobre o inenglobável, inenglobável seria melhor aqui, né? Ela vai em direção ao infinito, ela leva ao exterior, sem ser possível fugir da responsabilidade a que se apela. Olha que interessante. Então, é isso, né? A saída dessa totalidade do eu, né? Rumo ao desconhecido, que é isso, né? O que que é a vida, né, gente? Quem de nós quer dar uma resposta, né? E aqui, eu já lembrei do Gonzaguinha, né? Que é a vida, né? Como que é mesmo, né? É bonita e é bonita, né? É o máximo que eu posso falar sobre ela, né? O que que eu posso falar sobre a vida, né? Vamos lá. Isso é legal, porque é instauração da dimensão do mistério, né? Instauração da dimensão do mistério. Aqui tá meio lento quando eu ponho pra... Eu não achei direito aqui com o que eu faço, eu vou tentando de várias formas até que passa aqui, eu acho. Ah, legal. Então, vamos lá. No prefácio dessa edição portuguesa que eu mostrei pra vocês de 80, tem outra mensagem no chat, ó. O Levinar não seria um espinosa, Bárbara, mas ele tem uma... Ele tem, sem sombra de dúvidas, ele bebe também na ética espinoziana, né? Ou espinozista, se você quiser. Sem sombra de dúvidas, ele tem aqui um diálogo com a espinosa. Não tenho dúvida disso, mas ele não é espinosa, ele vai além, ele vai numa outra perspectiva, né? Ó, o que que eu levo na pergunta aqui, na introdução do prefácio à edição portuguesa, ó. Não nos iludiremos com a moral? E aqui eu lembro de uma coisa, nessa coisa toda, de um fetichizar, de tudo isso, né? Muita gente fala isso hoje, né? Ah, você é moralista, né? Tá, vamos lá. O que que você tá entendendo como moralista? Né? Primeira coisa, né? Segunda coisa, o que que você tá entendendo como moral? Percebe? Vamos lá, vamos ler isso aqui pra gente poder entender o que o Levinar tá dizendo pra nós, ó. E aqui é uma citação dele, praticamente, ó. A lucidez, a abertura de espírito ao verdadeiro não consiste em entrever a possibilidade permanente da guerra? Hoje a gente olha pro mundo, né? Não parece que o mundo tá em guerra constante? Pois é, o estado de guerra suspende a moral, despoja as instituições e as obrigações eternas de sua eternidade. ou seja, as instituições perdem totalmente o sentido, né? Porque há uma guerra e, portanto, elas apenas operam, né? A defesa ou ataque nessa guerra, né? Anula no provisório os imperativos incondicionais. Portanto, a própria vida perde sentido, né? Olhemos pro Brasil agora, quatro mil pessoas morrendo por dia, tanto faz, né? Por quê? É só uma gripinha mesmo, né? É só uma gripezinha, né? E as pessoas morrem, não é isso? As pessoas morrem mesmo, não tem, né? Fazer o quê? Não sei se vocês viram, lá em Porto Alegre surgiu o discurso de que é preciso dar a vida pela economia, olha só. Por quê? Porque a economia é isso, é a guerra permanente, né? Economia precisa ser salva, economia precisa ser salva. E é isso que a economia precisa ser salva, né? Então, as vidas não importam, é uma guerra total, tornando a moral, portanto, irrisória. A política, que é a arte de prever e ganhar por todos os meios da guerra, impõe-se como o próprio exercício da razão. E a filosofia fica como nisso, né? A política opõe-se à moral, como a filosofia à ingenuidade. Olha que interessante isso, né? O exercício da razão é a política de como ganhar a guerra, não importam os meios. Gente, é hoje, né? É hoje, né? Não é na Segunda Guerra Mundial só, é hoje. E aí ele fala assim, desde Heráclito, o ser se revela como guerra ao pensamento filosófico. A guerra produz-se como experiência pura do ser puro, o acontecimento ontológico que se desenha nesta negra claridade, olha, a poética aqui, os trocadilhos aqui, né? O acontecimento ontológico que se desenha nesta negra claridade é uma movimentação dos seres. E que seres são esses? São seres fixos em sua identidade, uma mobilização dos absolutos por uma ordem objetiva a que não podemos subtrair-nos. A prova de força é a prova do real. Não tem saída, né? Isso é o que tem para hoje. O novo normal. O mundo é isso mesmo. Não tem como mudar. Entende? É isso, né? Então, se impõe esse cotidiano da guerra permanente como única possibilidade. e é uma possibilidade que anula qualquer possibilidade de crítica, né? A gente vê isso na fala de que os jovens não precisam de uma cultura e uma educação crítica. Percebe? Quando sou eu falando isso é uma coisa, né? Não sei ninguém falando isso é uma coisa. Outra coisa é um presidente da república falando isso, né? A prova de força é a prova de força e a prova do real, certo? A estética uma simbologia, né? Tudo é a prova do real é isso que tem, né? Precisamos fazer isso isso é urgente mas a violência não consiste tanto em ferir e em aniquilar como em interromper a continuidade das pessoas é aqui que o Levinar contribui demais em fazê-las desempenhar papéis em que já não se encontram em fazê-las trair não apenas compromissos mas a sua própria substância em levá-las a cometer atos que vão destruir toda a possibilidade de ato aqui precisamos demorar um pouco mais né? Toda essa violência todo esse ciclo que ele chama de totalidade do mesmo que opera a partir da ontologia né? Esse cotidiano da guerra como única possibilidade né? O que que ele faz? Ele aniquila a humanidade ele não permite mais a continuidade das pessoas as pessoas se desumanizam elas perdem aquilo de mais próprio que o ser humano tem que é a relação de alteridade uns com os outros umas com as outras né? Então as ações que vão se engedrando no cotidiano no dia a dia elas impedem qualquer possibilidade de uma ação enquanto ato não tem ato não tem sujeito nessa coisa percebe? O que nós praticamos dia a dia é o que todo mundo tá praticando é a massificação por excelência sem ação sem sujeitos sem humanos sem vida percebe? É um cotidiano onde a morte toma de assalto pra usar uma palavra boa aqui que o Levinado usou a morte toma de assalto todas as nossas ações e nós reproduzimos a morte em todas elas nos desumanizando e desumanizando a nossa própria realidade né? E aí olha só vai dizer assim a face do ser que se mostra na guerra olha só que legal a face do ser então tem um ser que se mostra na guerra fixa-se no conceito de totalidade que domina a filosofia ocidental os indivíduos reduzem-se a portadores de formas que os comandam sem que saibam isso aqui gente tem muito a ver não sei se vocês viram os mecanismos da câmara de analítica né? e os algoritmos hoje operando estão fazendo exatamente isso né? Vamos lembrar que a câmara de analítica aqui não é só uma teoria da conspiração foi comprovado e os caras tiveram que fechar a empresa e é óbvio que o Google a Microsoft estão fazendo isso sistematicamente né? Formas que nos comandam sem que saibamos olha só que real isso que atual né? E vão buscar nessa totalidade seu sentido né? Que é invisível fora dela então nós estamos numa busca permanente pro nosso sentido mas a unicidade de cada presente sacrifica-se incessantemente a um futuro chamado a desvendar o seu sentido objetivo objetivo ou seja essas ações que nós vamos diariamente executando sem saber a que estamos servindo né? Mas obedecendo a essas formas que não sabemos existir né? Elas vão sacrificando uma possibilidade de futuro com sentido objetivo né? Qual é o sentido atual? É o sentido disso que tá aí ou seja o mesmo do presente não há futuro é o presente se perpetuando é o mesmo com letra maiúscula tudo bem? A consciência moral só pode suportar o olhar trocista do político se a certeza da paz dominar a evidência da guerra e aqui entra um conceito importantíssimo do Levinas que é o que? Não assuste com o termo eu vou explicar já mas é escatologia messiânica da paz já vou explicar isso que é o que? Nada mais é do que eu ter a consciência eu ter a consciência de que nós vamos encontrar em algum momento em algum momento nós vamos encontrar um caminho possível pra que vivamos enquanto seres humanos e em paz porque se eu não tenho essa esperança e aqui eu lembrei do Ernest Bloch Bloch com CH no final que fala do princípio esperança ele fala algo muito próximo disso aqui que o Levinas tá falando em três tomos três tomos da obra princípio esperança e ele fala exatamente isso e o Paulo Freire tem um conceito muito próximo que é esperançar uma esperança enquanto ativa não é uma esperança passiva daquele não é uma esperança ativa daquele que espera e constrói aquilo que acredita que vai existir por isso ela é messiânica quem que é o Messias Messias é todo aquele que se põe a construir a realidade na tradição semita então é isso eu acredito na paz e eu construo a paz diariamente a partir da minha ação a partir do meu eu percebe então é isso que a escatologia messiânica da paz a gente poderia resumir dessa forma aqui né uma tal certeza não se obtém por simples jogo de antíteses então não é a dialética marxista que está aqui operando nem a hegeliana né a paz dos impérios saídos da guerra assenta na guerra e não devolve aos seres alienados a sua identidade perdida é necessária uma relação originária e original com o ser isso aqui é magnífico Revinar está dizendo olha se a gente poder de fato né construir a paz no dia a dia esperar que ela possa existir nós encontrarmos o nosso caminho enquanto humanidade para isso nós não estaremos fazendo menos do que nos relacionando de uma forma original com o ser é uma forma original por quê porque só é possível que o ser seja para a paz por quê porque se ele é pela guerra ele se auto aniquila a si mesmo portanto não é ser entende só é possível que o ser para que ele vale enquanto ser que ele possa operar na paz que ele possa existir na paz e não na guerra né e aí a gente está aqui criticando desde a mitologia grega mas passando sobretudo por Parmênides e Heráclito até hoje né até hoje vamos lembrar que Parmênides e Heráclito discordam em um monte de coisa mas eles concordam que o que faz a realidade é o polemos né que é a guerra dos contrários tudo bem o Levinar está dizendo aqui não o que faz a realidade não é a guerra dos contrários é a construção da paz a partir de uma perspectiva né de que ela possa ser possível e aí como a certeza da paz pode dominar a evidência da guerra aqui eu fiz um link ah para o Edixa é muito legal é um site francês que ele tem ali muitos textos do Levinar depois você pega clicando aqui você vai para muitos textos dele em francês e aí você consegue ter acesso a eles né artigos pequenos daí por diante né não podemos confiar na paz dos impérios que é ela própria baseada na guerra e sua extensão a política a paz dos impérios é ela própria baseada na guerra e sua extensão que é a política a política né como nós a concebemos até hoje ela é uma política da guerra é uma política do império né uma moralidade incondicional e universal é oposta da política tal moralidade não pode ser deduzida da razão ou da evidência filosófica o seu significado real está na conexão com o ser além do pensamento ocidental de totalidade aqui tem outro link também para um texto do Edickson esse transcendente além requer outro conceito o de um infinito que não pode ser incluído na totalidade o infinito é um excedente sempre fora da totalidade ele dá a verdadeira medida de ser o que é ser ser é estar em caminho para o infinito o que é isso essa relação ética que me permite caminhar e viver ao mesmo tempo aproximando-me do outro da alteridade sabendo que eu nunca vou chegar que eu nunca vou de fato contemplar essa dimensão da alteridade totalmente porque a totalidade não pertence a minha totalidade é algo que dependa de Deus então não sou capaz disso portanto a vida humana é uma vida em caminho para o infinito em caminho para o desconhecido para o mistério e isso que quer dizer o infinito na sua filosofia e o que me clama é esse caminho do infinito onde eu vou me humanizando desculpe onde eu vou é é vivendo a minha vida construindo a paz o que me move é isso é o desejo do infinito o desejo metafísico que está em mim bom e aqui essa obra de arte maravilhosa né mostra um pouco sobre a escatologia né por quê porque da paz só pode haver escatologia isto é fora da representação e da objetividade né a escatologia por que a escatologia gente é essa certeza ou se você quiser essa fé é esse crer né que é a paz é necessária né isso está fora de qualquer representação linguística de qualquer objetividade não é uma relação de um ser com objeto com um projeto político qual eu sei muito bem qual é não ela é um sentido percebe é um sentido que me faz caminhar que me faz me humanizar né quanto mais eu ando na relação de alteridade com o outro mais eu me humanizo então ela não se realiza como o fim da guerra o fim da história mas em uma ruptura profunda em uma situação em que a totalidade é quebrada no brilho da externalidade ou transcendência em face dos outros bacana né então uma outra pegada uma outra forma de ser uma outra tem um livrinho do leminar que é muito legal que eu quero fazer um curso depois sobre ele também com a analética que é para além do ser é muito legal outra mente que ser ou para além da essência o nome do livro né é fenomenal uma outra forma de pensar uma outra forma de ser e de agir no cotidiano né ah professor mas isso não é impossível não é gente não é é é um saco é difícil demais né mas quando a gente se propõe a isso né se propõe a respeitar a alteridade do outro a vida se tornaria até eu diria mais autêntica talvez né é por quê mais autêntica que não no sentido do que o Heidegger diz ou talvez até dialogando com o sentido do que o Heidegger diz mas não a mesma coisa por quê porque eu percebo que há uma diferença qualitativa no modo que eu mesmo vivo né que eu mesmo vivo né eu vivo com maior qualidade né e é um processo sempre né quando eu sei que eu tô vivendo respeitando a alteridade não sei né não sei né essa paz escatológica né os filósofos desconfiam dela sem sombra de dúvidas né tiram dela o partido pra anunciarem também a paz contudo o extraordinário fenômeno da escatologia profética não pretende certamente ganhar seu direito de cidade no pensamento né Levinar não quer ser o filósofo hegemônico do ocidente né muito pelo contrário né esses conceitos aqui nunca vão ganhar hegemonia de nada né nunca né nunca vão ser evidenciados né ah como eu posso perceber isso concretamente objetivamente pois é não pode né não tem prova empírica aqui a relação é fenomenológica né uma outra relação né a escatologia põe em relação com o ser para além da totalidade ou da história aqui tem muita relação de tempo também né a temporalidade que não vai dar tempo da gente comentar agora né essa relação portanto entre filosofia e escatologia que é fundante do seu pensamento né fundamental e fundante né ela não pretende criticar a totalidade para colocar-nos em relação com o vazio que rodeia a totalidade não né é aquilo que eu falei não é só uma negação dialética não é uma crítica à totalidade apenas né e onde se poderia arbitrariamente crer o que se quisesse né colocar outra coisa no lugar né e promover os direitos de uma subjetividade livre como o vento olha que legal a ideia que a gente tem né ser livre é fazer o que eu quero como eu quero quando eu quero né isso é uma grande besteira esse conceito de liberdade é uma grande besteira porque não é possível isso só serve ao liberalismo é uma ideia liberal que dá base aqui a toda economia liberal se eu acho que ser livre é ser isso né eu vou efetivar totalmente o liberalismo na minha vida né porque ora então eu quero fazer o que eu quero quando eu quero como eu quero e tudo isso vai acabar se resumindo ao consumo né Levinar vai fazer a separação entre necessidade e desejo por exemplo que é fenomenal né que é fenomenal o que que é felicidade o que que é ser feliz e qual a implicação disso com a liberdade né o que é ser livre o que é ser feliz e livre né tudo isso tá em jogo aqui né então essa relação com excedente sempre exterior à totalidade né como se a totalidade objetiva não preenchesse a verdadeira medida do ser como se o conceito de infinito devesse exprimir essa transcendência em relação à totalidade que não é englobada numa totalidade e tão original como a totalidade né então sem sombra de dúvidas há aqui uma relação mas não é essa relação de negação sem sombra de dúvida né vejam essa relação com a escatologia é muito assim muito importante de que que ele pega isso né eu esqueci de dizer essa dimensão escatológica no pensamento filosófico é anterior ao Levinar tem um outro pensador deixa eu lembrar o nome dele aqui se vocês lembram digitem aí pra mim no chat por favor é o outro pensador é cujo nome é ele escreveu aquele livro estrela da redenção que é um livro belíssimo também eu tenho ele aqui né no inglês é estrela da Franz Rosenzweig Franz Rosenzweig é dele que ele traz essa dimensão escatológica né deixa eu ver o chat aqui a Rafaela diz assim ó que moral é que moral é essa que traz mal a todos além dos que ganham com essa economia movimentada pois é né Rafaela é isso né não é uma moral né de fato né é uma falsa moral né que não tem ética possível inclusive né o Marcelo fala o mesmo é reificação Marcelo o mesmo nos leva a reificação sem sombra de dúvidas né a reificação enquanto objetivação do ser humano né e de todas as coisas o mesmo promove a reificação o mesmo o que que é é a a identidade que vai se perpetuando então se a gente vê tem algo hoje na nossa vida cotidiana que persevera desde a Grécia antiga e que que é isso que persevera desde a Grécia antiga são algumas identidades e todas elas vão levar ao conceito de mesmo que é o que se a gente vê é a mesma coisa que acontece desde os gregos antigos passando pela cristandade medieval que não tem nada a ver com o cristianismo é outra coisa né chegando até o renascimento e incluindo a modernidade e a contemporaneidade né se a gente vê tem algumas identidades que vão se perpetuando desde a Grécia antiga até hoje e isso é o mesmo Marcelo que promove a objetificação a reificação né ô Samuel esse quadro eu ponho a referência no final eu já mostro já tá e de agora eu não saberia ele dizer olha só esqueci porque eu tô focado aqui nos conteúdos mas eu já lembro já tá a hora que eu for mostrar as referências obrigado por perguntar ah o formulário pra fazer o grupo no whatsapp sobre levinar sou livre porque posso ser responsabilizado por meus atos muito bom Marcelo essa é uma boa síntese uma ótima síntese né e tem relação sem sombra de dúvidas com o Sartre o levinar fala isso tem relação aqui com o existencialismo sartreano sem sombra de dúvidas e o Sartre vai bem por aí também né com algumas diferenças mas vai bem por aí também muito bom Marcelo boa síntese né vamos lá continuando então essa relação da filosofia e escatologia que é fundamental aqui né esse além da totalidade esse infinito que rompe com a totalidade né da experiência objetiva não é essa negação da totalidade né de novo ele insiste nisso porque ele quer sair do pensamento dialético né porque o pensamento dialético faz parte do mesmo lembra desde Heráclito e Parmênides só é possível a verdade pela dialética isso persevera toda a história da filosofia ocidental todos os pensadores incluem a dialética como forma de chegar à verdade e o Levinas rompe com isso ele fala não eu não sou dialético né não é a dialética o único método a possibilitar a verdade tem outros tantos né e aqui eu estou dizendo o meu que é a alteridade né o Düssel também faz isso né Henrique Düssel a partir de um método que ele funda nessa mesma perspectiva do Levinas ele funda o método analético por isso que a gente tirou o nome da analética Instituto de Educação e Cultura entenderam pra fugir dessa coisa que a dialética é a única possibilidade de acesso à verdade né não isso está presente até nos pós-modernos né em Foucault está presente isso em Derrida né ainda que eles queiram romper a dialética está lá preservadíssima né preservadíssima né todos eles né então essa totalidade se reflete no interior da totalidade da história no interior da experiência o escatológico na medida em que é além da história arrebata os seres a judição da história e do futuro suscita na sua plena responsabilidade e ela os chama submetendo ao juízo da história no seu conjunto exterior as próprias guerras que marcam seu fim restitui a cada instante a sua significação plena nesse mesmo instante todas as causas estão maduras para serem entendidas não é o juízo último que importa mas o juízo de todos os instantes olha que maravilha isso aqui gente pra quem estuda teologia ou estudou teologia sabe bem a diferença do tempo cairós né isso que ele está se remetendo aqui né o que é o tempo cairós é o agora o único tempo possível é esse do agora né e é possível que eu tenha as dimensões né daquilo que importa de toda a significação possível no agora então é isso que ele está dizendo né o que eu posso entender disso que eu estou me relacionando no agora sem me restringir a essa banalidade do sujeito objeto englobando todas as possibilidades daquilo que me é acessível né dessa encenação fenomenológica maravilhosa né da relação que é possível entre um eu que quer conhecer né isso que está pra além dele mesmo olha que bonito isso aqui gente uma nova teoria do conhecimento aqui uma outra coisa que não é mais a fenomenologia do Rousseau vamos lembrar que o primeiro estágio da fenomenologia do Rousseau tem a ver com isso que é o estágio que ele chama de ontologia fenomenológica né ou ontologia do fenômeno né ou ontologia regional o Levinar fica aqui mesmo o Rousseau depois vai tentar desenvolver um método pra chegar a verdade absoluta a verdade mesmo né o Levinar não ele diz não é possível então o que que é possível no agora de verdade pra mim qual é a verdade possível no agora metodologicamente falando olha que lindo isso né é a vida do agora é a vida do já concretude que considera o meu corpo na relação de conhecimento que considera não só o meu corpo mas o meu corpo na relação com o outro na relação com a natureza com os animais não humanos né o que é possível conhecer nesse agora percebe não é uma deontologia do dever ser não é uma totalidade daquilo que vem depois do juízo último total não é o do agora é o juízo do instante a ideia do ser que ultrapassa a história torna possível entes ao mesmo tempo comprometidos no ser e pessoais eu me cumprimento com o que é ser humano e me cumprimento com esse outro que está na minha frente chamados a responder ao seu processo e adultos a uma maturidade aqui de assumir as minhas imperfeições as minhas limitações e mesmo assim dizer eu ouso me responsabilizar pelo outro por mim mesmo e pela história portanto que podem falar em vez de emprestarem seus lábios a uma palavra anônima da história né não importa a minha concepção política não importa o meu partido político o meu movimento religioso importa é o que eu estou fazendo no aqui e agora e eu estou dizendo no aqui e agora eu me responsabilizo por isso que eu falo o que eu faço no aqui e agora e a paz gera-se portanto como aptidão para a palavra olha que poético isso aqui gente isso aqui me arrepia inteiro quando eu falo isso né do que que depende gente do que depende viver isso não depende de nada depende de eu querer e confesso né difícil e eu digo como quem tenta fazer essa experiência cada segundo a cada instante seja na minha relação pedagógica seja nos meus filhos com a minha companheira dificílimo por quê porque tudo está orientado em outro sentido que é o sentido da totalidade tudo está voltado para a guerra e para a violência optar não ser violento e respeitar a alteridade é muito difícil é é impossível não de forma alguma porque só depende da minha opção é aquela coisa né eu pergunto isso às vezes é muito legal eu estou falando sobre isso numa sala com 200 alunos ai como acho que eu já entrei né quem aqui gostaria de mudar o mundo para melhor todo mundo quase todo mundo levanta a mão todo mundo quer mudar o mundo para melhor e aí eu pergunto em seguida se eu dissesse né e comprovasse aqui de forma a não ter contra-argumentos que o lanche do McDonald's faz mal para você mesmo para a sua corporalidade e para todo mundo gerando câncer doenças etc quem aqui que levantou a mão que gostaria que mudar o mundo que deixaria de comer o lanche do McDonald's por causa disso pelo menos a metade reduz quando não três ou quatro levanta a mão uma sala de 200 né por quê não depende de nada mais só depende de mim né e aí que tá eu sou muito bonzinho ao me solidarizar com a criança que morre de fome na África né mas eu não mexo uma palha para poder saciar a fome desse que está aqui do meu lado sendo que eu poderia entende só depende de mim quando as coisas dependem só de mim a consciência política ocidental eu não tô falando de você não minha gente eu tô falando de mim de você só não né eu tô falando que tudo tá organizado pra isso né quando a coisa é possível e depende só de mim é mais difícil por quê porque sai de toda abstração de toda complexidade de toda justificativa de toda defesa e é só eu e a minha responsabilização por aquilo é muito mais difícil fazer por isso que impede qualquer ato lembra lá tá legal eu concordei com tudo isso que o Levinat tá falando que lindo isso né namastê né muito bonito tá mas o que eu vou fazer promover a paz então aí o bicho pega aí a coisa aperta né aí a coisa aperta né e aí é isso né é aptidão pra palavra né porque porque é o ato que gera a palavra né é o ato que gera a palavra e a palavra em si já passa a ser ato também aquela coisa do o mito da criação né da cultura semita é belíssimo se a gente souber interpretar teologicamente né com a ajuda da teologia pra dizer o que foi mesmo né o mito da criação é isso né quando Deus disse que haja um mundo e o mundo foi criado primeiro ele disse e o mundo foi criado a partir da palavra olha que interessante isso mas ouve a palavra e a ação as duas se complementam nesse sentido ó Rafaela que oração é possível fazer Rafaela pra esse Deus que eu não conheço olha já tem um caminho aqui de resposta né já tem um caminho né aquela que eu digo e que eu faço o que que o Paulo de Tarso fala se tranca no seu quarto ninguém precisa ver que você tá orando você não precisa ficar gritando aqui orando em língua se ninguém te souber interpretar pra que que serve esse troço né se tranca no seu quarto olha se tranca no seu quarto uma dimensão da interioridade uma dimensão de interioridade que o Levinar fala bastante disso quando ele vai falar da economia necessária pra alteridade né então eu me tranco no meu quarto né e depois eu falo e faço né vamos lá a visão escatológica rompe a totalidade das guerras e dos impérios em que não se fala não visa o fim da história no ser compreendido como totalidade mas põe em relação com o infinito do ser que ultrapassa a totalidade a escatologia entendida assim permite a ruptura da totalidade permite romper com a totalidade e abrir essa relação né de forma que a experiência da guerra não refutará a escatologia como refuta moral não seria irredutível a evidência a totalidade ou seja esse mundo lixo do jeito que está hoje né em geral ele não impede que eu de fato aja dessa forma e aí o Levinado diz assim desde que a escatologia opôs a paz a guerra a evidência da guerra mantém-se numa civilização essencialmente hipócrita ligada ao mesmo tempo ao verdadeiro e ao bem ainda que antagonistas talvez seja a altura de reconhecer na hipocrisia não apenas um rédeis defeito contingente do homem mas a dilaceração profunda de um mundo ligado ao mesmo tempo aos filósofos e aos profetas né então essa justificativa essa tentativa de justificar a fatalidade da guerra nada mais é do que fazer perpetuar a evidência da totalidade do mesmo a filosofia como totalidade reconhece-se impotente não é possível compreender abordar a totalidade então Hegel tá errado aqui Marx também todos eles estão errados o não saber onde começa qualquer saber filosófico lembra lá o que que é o amor a sabedoria mesmo é a busca do conhecimento daquele que sabe que o conhecimento não é detido não detém o conhecimento né coincide apenas com nada de objeto não com nada sem mais sem substituir a escatologia a filosofia sem demonstrar filosoficamente as verdades escatológicas pode remontar-se a partir da experiência da totalidade a uma situação em que a totalidade se quebra ao mesmo tempo em que esta situação condiciona a própria totalidade vamos lembrar aqui do entre passado e o futuro da Ana Arendt né é isso né dentro da mesma totalidade da mesma dialética ela diz o mundo está como é a demolição de todos os grandes fredes que construímos só que não é possível a partir da poeira construída por essa demolição não é possível enxergar adiante então é um nada a experiência do nada enquanto objeto né que reforça a própria totalidade o que o Leminat está dizendo aqui não tenho nada dessa totalidade mas é possível ir além é possível romper com essa totalidade com nada e como que é possível a partir da relação de alteridade e aí ele vai apresentar o rosto como infinito eu já estou encaminhando para o final tá gente eu abro para algumas questões etc como a gente começou um pouquinho mais tarde eu vou ir até umas 5 e 20 no máximo vamos lá essa situação é o brilho da exterioridade ou da transcendência no rosto de outra o outrem aqui é um terceiro na relação entre o eu e o outro então já não é mais essa relação entre eu e o objeto mas tem um outrem quem é esse outrem é um outro de mim mesmo eu interpreto assim o Paul Ricoeur chega a falar sobre isso o outro de mim mesmo e eu gosto muito né por quê porque só é possível que eu respeite a alteridade de alguém se eu respeitar a minha própria alteridade antes é preciso que eu me aceite como outro também porque eu sou outro de mim mesmo né nós vamos nos conhecendo e nos construindo na história também percebe então é preciso que eu me respeite a mim mesmo e a partir desse respeito a mim mesmo que é uma relação interior que só é possível a partir de uma relação de interioridade e só a partir disso é possível que eu respeite a alteridade do outro exterior então esse outro esse outro eu interpreto como esse terceiro na relação que é o outro de mim mesmo o conceito dessa transcendência rigorosamente desenvolvido exprime-se pelo termo infinito tal revelação do infinito não leva a aceitação de nenhum conteúdo dogmático não existe dogmas possíveis não há nada fechado a experiência é sempre aberta a experiência a vida é sempre aberta e eu não consigo conhecer nada totalmente e nem me relacionar com nada na totalidade a separação só é possível por uma interioridade na qual a memória é a inversão do tempo histórico essência da interioridade isso aqui dá uma tese doutorada maravilhosa o papel da memória na relação de alteridade por quê? a vida é isso a gente se relaciona no aqui e agora no instante a gente se relaciona muito a partir da memória a nossa subjetividade ela dialoga com a memória ela se constrói na memória a partir da memória então o tempo histórico ele é invertido pela nossa própria memória a minha relação com vocês aqui e agora ela tem muito a ver com toda a relação que eu já tive com todos os alunos e alunas com os quais com as quais eu já me relacionei percebe? a todo momento toda a minha relação com o outro é mediada a partir da memória a partir da minha vivência de tempo que não é o tempo histórico percebe? é a partir da dimensão que eu dou pra essa relação então ela é interior ela vem da interioridade o tempo vivido é um tempo diferente do tempo histórico é um tempo interior e não tenho dúvida que ele bebe isso em Santo Agostinho sem sombra de dúvida começa e é começo e fim como pontos do tempo universal reconduzem o eu a sua terceira pessoa tal como ela se exprime pelo sobrevivente é aqui que está a dimensão da transcendência da alteridade ou seja é aqui que o Levinai é transcendente o eu transcende transcende a sua dimensão de totalidade ele sai para um si não é mais o eu ele está no si ele rompe com a dimensão da primeira pessoa do singular né e ele vai para uma outra dimensão que é aberta a relação de alteridade com o outro que é o si e por isso o si mesmo como um outro ajuda bastante e era isso que eu tinha para trazer para hoje vamos dialogar agora é quase que uma intenção espontânea aqui percebe? e esse outro é um outro que tem seu conteúdo também né como toda intencionalidade de algo né então quando eu me lanço uma relação seja ela de conhecimento de algo seja ela uma relação de respeito à alteridade né que a relação por excelência né como vai dizer o Levinai e que ela é feminina eu não falei aqui disso hoje infelizmente porque eu deixo para o curso porque eu preciso de tempo para desenvolver isso né o Levinai fala inclusive que a alteridade é feminina por excelência né e a mulher seria aqui o referencial melhor simbólico para a alteridade né e concreto também e é muito legal como ele desenvolve isso e foi muito mal interpretado por muitos autores e autoras aí muitas vezes na leitura que eu faço obviamente e é claro que posso estar errado em tudo então Marcelo essa intenção é isso né a intenção é aquilo que me move a qual que é a grande questão a totalidade ela vai tirando inclusive isso de nós né a gente deixa de ter intenção e a intenção é movida pelo que é movida pelo interesse pelo sentido quando eu falo nada faz sentido alguém falou aqui Levinai rompe com nilismo totalmente né quando eu falo nada tem sentido é não tem interesse em nada é um quadro é é muito comum em depressões né não tem interesse em nada nada faz sentido né por quê porque a minha intencionalidade está me sendo tirada quitada né eu não tenho intenção de nada então essa intencionalidade ela tem uma relação intrínseca a meu ver no pensamento levinasiano com o desejo metafísico e nada nada menos é do que aquilo que nos humaniza eu faço uma uma relação aqui também Marcelo com o Paulo Freire quando ele fala do ser mais né o que que me move a mim humanizar o que me move a ser humano é querer ser mais querer transcender a mim mesmo a minha condição atual então tem a ver com a intenção aqui também eu acho e com a intencionalidade de forma geral eu espero ter comentado aí de forma satisfatória e se não a gente continua desdialogando por aí a gente continua dialogando tem uma contribuição aqui gente do levinas para a psicanálise contemporânea que é muito legal o Freud e o Lacan eles não fazem uma distinção clara e que manja um pouquinho de é mesmo Leonardo desculpa já vou te dar a palavra o Freud e o Lacan não fazem a intenção não fazem a distinção clara entre necessidades e desejos o levinas faz isso e ele faz uma crítica portanto a psicanálise nessa perspectiva que é maravilhosa eu pretendo desenvolver isso no curso também Leonardo me desculpa por favor pode falar primeiro eu te te parabenizar foi brilhante a tua exposição você é um grande professor aí e eu gostei de uma hora que você observou sobre a Judite Butler uma colega agora comentou do Foucault eu acho que tem pontos de aproximação mas também tem pontos de divergência que é algo que me incomoda um pouco no discurso da Judite Butler do Foucault e que virou um certo modismo que é uma perspectiva anti-essencialista de falar que não existe essência humana e assim é a possibilidade de uma essência que fundamenta a ética ou respeito à alteridade e aí tanto que depois da Segunda Guerra Mundial a humanidade reafirmou esse discurso dos direitos humanos e aí a gente vê um discurso pós-modernista que critica os direitos humanos que fala que critica essa ideia de universalidade a possibilidade de universalidade fala que tudo é particularismo dá em seja uma pós-verdade também aí por exemplo o Foucault e a Judite Butler talvez eu esteja simplificando demais o pensamento dele mas pelo menos a interpretação que tem sido dada esse discurso como se a identidade humana fosse algo infinitamente plástico e assim quando você está no centro do mundo como esses pensadores e você detém posições de status e de dinheiro isso pode ser verdadeiro agora quando você quanto menos poder você tem mais atrelado você está a sua a sua identidade e eu acho que até o Foucault fala de um anti-humanismo de assim do ser humano desaparecer lá como uma uma pegada na areia que é apagada por uma por uma onda e o Levinas ele ele deixa isso em aberto porque aquela questão se a nossa identidade é algo sobrenatural é algo infinito o fundamento da nossa identidade como que a gente pode conhecer isso então isso é algo que tem que estar aberto ao questionamento e não algo taxativo como eu tenho visto eu também faço doutorado em educação de falar ah não existe identidade não existe verdade tudo não existe eu não sei se se você concorda com esse ponto de vista gostaria que você comentasse um pouco sobre isso Leonardo eu não posso falar do Foucault não sou leitor eu li alguma coisinha só da história da sexualidade mas sim em relação a Judith Butler totalmente porque é exatamente isso que você falou você tira qualquer possibilidade de qualquer segurança categorial conceitual que seja e você deixa tudo é isso que o Levinas falou você nadifica a relação não são mais possíveis nenhum conceito nenhuma categoria ora o que que impera impera a totalidade que já está como hegemônica então esse tipo de discurso não destrói nada estruturalmente e ele justamente perpetua os mesmos mecanismos de poder os mesmos mecanismos que sempre dominaram segundo essa crítica exatamente isso Leonardo eu fico feliz pelos elogios que você fez e mais feliz ainda de você dizer isso porque eu não poderia dizer de uma forma tão boa como você disse é isso se a gente não puder dizer que a vida é algo universal e algo a ser protegido se a gente não puder dizer que o respeito à alteridade é algo universal e algo a ser protegido o que será de nós enquanto espécies né então essa coisa contra a banalização né contra a banalização é muito simples dizer ah não nada mais é possível universalmente ora se Deus não é permitido se Deus não existe tudo nos é permitido não é isso Dostoyevsky né então o Levinar vai justamente daí eu acho que justamente a partir dessa perspectiva Dostoyevsky é que ele trabalha isso ô Breno muito obrigado pela sua presença eu sei que você vai estar assistindo o vídeo depois valeu mesmo por estar aqui então Leonardo eu fico muito feliz obrigado pela questão é exatamente isso exatamente isso né legal Marcelo muito obrigado e é isso gente e qualquer outra questão que vocês tiverem por favor estou aqui posso fazer uma questão claro Léo outro Leonardo vamos lá Léo uma uma não na verdade duas porque você estava pensando assim o seguinte uma dúvida sobre mais contextual no sentido de que talvez isso devia faltar algumas leituras mas quando a gente está falando sobre negatividade que eu já tenho escutado isso em diversos contextos mas parece sempre se referindo a mesma coisa a gente está se referindo sempre então a uma tradição dialética na qual a gente está pensando assim olha a forma que se dá o conhecimento a uma relação dialética na qual você deve negar aquilo que você ou um objeto negar aquilo que você tem para tentar construir algum conhecimento por cima disso e daí vai dar uma tradição que vai ser construído pela tradição ocidental né então assim uma confirmação né não sei se quiser foi mais ou menos isso que eu entendi aí outra coisa já mais propriamente né da obra do Levinas né é que eu estava fazendo uma relação né que na verdade próprio Levinas ele faz essa relação mas aquilo que é sobre aquele que ele diz aquilo que é outro e o que ele fala sobre infinito e daí tem um trecho do texto aqui que dá para entender o seguinte né que aquilo que ele chama de infinito é o absolutamente outro então mas eu não sei eu estou querendo assim realmente entender melhor essa relação entre outro enfim o conceito de infinito daí se você puder falar assim tem alguma diferença entre aquilo que ele chama de outro ou então aquilo que ele chama infinito já que ele coloca aquilo que o infinito seria o absolutamente outro basicamente isso assim né uma coisa mais pontual legal Léo muito obrigado pelas duas questões a primeira a questão a respeito da negatividade né exatamente isso que ele diz né a negatividade ela já está dentro da totalidade a totalidade se compõe pela afirmação e pela negatividade né as duas compõem o mesmo então toda vez que eu faço uma crítica a afirmação necessariamente essa crítica já está prevista na totalidade do mesmo diferente é eu fazer uma outra perspectiva uma outra coisa percebe então é isso mesmo então negar algo já está previsto na totalidade lembra da lógica aristotélica né o que há existe o ser e o não ser só não existe terceiro o terceiro é excluído lembra a lógica aristotélica se resume assim né princípio de identidade não contradição terceiro excluído então a própria negação faz parte já da totalidade do mesmo ou do ser se você quiser e que ser é esse essa que é a questão né é esse ser que foi se construindo na história enquanto ser ocidental né eu tenho uma série de videozinhos gente no meu canal depois se vocês puderem assistir eu acho que é bem legal que essa série chama a crise fundamental ou estrutural não lembro como eu coloquei crise fundamental estrutural da cultura ocidental são videozinhos muito pequenos de sete minutos eu acho cada um são quatro vídeos que eu falo um pouco sobre o etos o que é etos o que é cultura etc e aí o etos grego depois da cristandade medieval depois da da modernidade contemporaneidade eu acho do renascimento e da modernidade entendendo a modernidade em duas etapas o advento da modernidade e sua crise fundamental que é hoje e aí eu falo eu faço essa leitura histórica com muitos teóricos a partir de uma perspectiva de alteridade sobretudo o Levinar aqui está muito presente que é a leitura que o Levinar faz exatamente então eu resumo em quatro videozinhos rápidos para poder entender um pouco essa dimensão então Léo é isso a negação e a afirmação fazem parte do mesmo então muitas vezes eu quero criticar mas eu reforço a totalidade por quê? porque a crítica já está prevista a dialética do senhor escravo na fenomenologia do espírito do Hegel já viram falar disso? querem que eu fale rapidamente aqui? enfim rapidamente quem constrói a cultura quem constrói cultura é o escravo por quê? porque o escravo está a todo momento tentando se libertar e o que o senhor faz? o senhor se apropria da cultura construída pelo escravo porque ele não tem tempo para construir cultura e nem tem as condições por quê? porque ele está muito ocupado no seu senhorio em mandar então quem constrói cultura sempre é o escravo então essa é a dialética do senhor escravo é claro que banalizando demais aqui mas enfim o Leminat está nessa o que é esse terceiro que foi excluído já na lógica aristotérica e mais já está presente antes lá em Homero em Heráclito e na mitologia grega o que é esse terceiro que foi excluído lá foi excluído na cristandade foi excluído no renascimento na modernidade e hoje ainda é excluído quem é esse terceiro? quem é esse outro? e aí Léo a segunda questão tem a ver com isso também qual que é essa terceira? qual que é essa outra perspectiva? o que que é isso? formalmente falando epistemologicamente falando o outro é justamente isso na América Latina surgiu alguns movimentos políticos chamados terceira via fazendo menção justamente a isso a gente não quer pensar a política numa perspectiva dialética a gente quer pensar uma outra forma de política terceira via o terceiro é o outro que não é nem o ser nem o não ser é um outro uma outra forma de ser e esse é o título do livro o mesmo outro que eu quero fazer o curso depois de totalidade infinito que é outra mente que ser ou para além da essência então a essência é importante alguma essência? é mas é importante inclusive para a gente entender como se move a totalidade como que ela se move na nossa cultura e hoje como que isso se impõe para nós cotidianamente então um pouco disso esse absolutamente outro é o outro com letra maiúscula do totalidade infinito tem diferença toda vez que ele usa outro com letra maiúscula é o absolutamente outro quem é? eu posso chamar de deus? pode mas só se você entender como um deus como absolutamente áltero o que que é esse deus absolutamente áltero, Hugo? é um deus do qual eu não posso falar nada porque tudo que eu falar vai ser insuficiente eu não digo o que ele é se eu sou masculino ele é feminino e daí por diante se eu sou feminino ele é masculino ele é o absolutamente outro né? e é ele que media a minha relação enquanto outrem com o outro com letra minúscula que é esse outro que está aqui na minha frente e eu vejo o rosto então tem uma implicação aqui epistemológica bastante interessante bastante complexa mas impossível de ser entendida né? e aí olha que legal Rafaela até aqui para responder o que que é religião para o Levinar a única religião possível a única religião possível é o que? a relação de respeito à alteridade com o outro que é esse que eu vejo nossa professor mas por que isso é religião? lembra que o termo religião tem a ver com religar ao sagrado e que sagrado que é possível que eu perceba nessa trama toda nessa encenação toda e que está à minha frente é o rosto do outro é esse outro se eu não ajo se eu não trato esse outro que está à minha frente com respeito a sua alteridade né? que Deus que eu vou querer me ligar que sagrado é esse? não existe essa possibilidade só há possibilidade a partir da relação de alteridade com esse outro porque é pela responsabilização com esse outro portanto pela prática da justiça pela prática da justiça e pela responsabilização por mim mesmo por esse outro é que eu me inscrevo na história e portanto eu tenho a possibilidade de relação com alguma sacralidade né? porque senão não não é possível nossa professor então ele é quase que um ateu não é bem isso mas sim também ele fala inclusive naquela na separação o título de um dos o subtítulo de um dos capítulos é o ateísmo a separação é necessário ser ateu dessa fetisização dessa absolutização é de coisas de pessoas e de é é quimeras mesmo né? categorias abstratas e misturas quais me fazem ser menos humano eu tenho que ser ateu a tudo isso que me faz ser menos humano por quê? porque ora se eu sou humano é muito óbvio pra mim me parece muito óbvio que eu preciso querer me humanizar cada vez mais né? eu não nasci humano pra ser menos humano né? enfim é um pouco disso a lógica do pensamento aqui Léo e esse absolutamente outro é isso né? essa ideia né? é e aí ele bebe do Descartes né? ele escreve um livro chamado de Deus que vem a ideia né? porque a ideia de Deus no pensamento cartesiano é isso também né? é um absoluto que eu uso pra mover todas as minhas categorias né? e por isso ele chama a sua filosofia de metafísica da alteridade né? porque é isso né? é como que eu saio do eu totalizado em mim mesmo nessa identidade da totalidade do mesmo e consigo respeitar a alteridade desse outro que está à minha frente só que uma profundidade aqui que vocês já perceberam por essa introdução que é uma profundidade profunda né? e nós estamos perdendo cada vez mais a capacidade humana de sermos profundos né? o conceito de espiritualidade aliás já lá nos gregos é isso né? o que é eu ter uma espiritualidade é eu ter a possibilidade de ser profundo enquanto ser humano né? o Lima Vaz fala bastante disso na antropologia filosófica né? a espiritualidade é uma dimensão humana né? é uma dimensão humana interior da profundidade né? da profundidade nada menos que isso não tem a ver com religião né? no senso comum né? a religião como a gente entende no senso comum e o Levinar está fazendo essa profundidade aqui né? essa profundidade que é muito rara hoje e por isso muitas vezes é difícil ler a obra dele não vou mentir óbvio que é por quê? porque ele vai nessa profundidade né? e a gente está cada vez mais perdendo o costume da profundidade mas todo filósofo toda filósofa de alguma forma tem uma profundidade também e é difícil também né? e aí e aí e aí